Até aqui, enfim. Até 46. É, estamos bem, tá caramba. Então, galera, vamos lá, vamos dar início às apresentações dos trabalhos de vocês, de fisioterapia na saúde do idoso. Primeiro grupo aqui do nosso sorteio oculto foi o grupo da Elisa. E o slide dela começa assim, galera. Então, Elisa, quando você quiser, pode começar. Eu sei como vocês se dividiram. Ok, então. Boa noite, pessoal. Bom, o nosso trabalho é sobre a doença de Parkinson. Pode passar para o segundo slide, professor. Por favor. Então, aqui a gente quis fazer uma linha do tempo sobre a doença de Parkinson. Aí, então, pelas nossas pesquisas, em 1817, James Parkinson falou que não era doença de Parkinson, mas sim uma paralisia agitante. E em 1879, Jean Chargoy fez mais descobertas sobre a doença e colocou o nome de doença de Parkinson para homenagear o James Parkinson. Em 1893, fizeram associações com a degeneração da substância negra, que faz parte dos nutricionais. Em 1960, os neurônios da substância negra secretam a dopamina. Aí, vale lembrar que na classificação neurológica, a doença de Parkinson é uma sintomista piramidal, ou seja, na topografia é uma lesão nos núcleos da base. A dopamina é uma neurotransmissão encontrada na substância negra e na parte contabilizada. Na doença de Parkinson, a diminuição de 70% dos neurônios da substância negra... Está abaixo, hein? 80% da doença de Parkinson é diminuição de 70% dos neurônios da substância negra e 80% da dopamina no estriado. A doença de Parkinson é uma doença idiopática, mas que podem ser influenciadas, que podem influenciar, como, por exemplo, os fatores genéticos, os fatores ambientais, como, por exemplo, os agrotóxicos nas comidas, que a maioria das comidas que a gente encontra agora, né, tem a idade avançada, que é mais ou menos na quinta década de vida devido aos sinais e sintomas. A evolução do parto é crônica e progressiva, apresenta sinais motores e não motores. E os não motores podem ser a desordem cognitiva, a desordem psiquiátrica, alterações gastrointestinais, eles sentem muita... é... prisão de vidro, né? Constipação, né? Isso, constipação. E sensoriais. Aí, pode passar para o quarto slide. Caiu o quarto slide, quem é, gente? Tá passando. Não tá aparecendo aqui. Não tá aparecendo aí, gente? Professor, não tá travado no primeiro slide ainda, não tá... tá travado até. Tá travado no primeiro. Ah, oi, hein? Peraí, estamos com 48, eu tô feliz. Então, vamos voltar a apresentar de novo, que tal. Eu já tava lá no avaliação. Pelo amor de Deus. Apareceu aí, gente? Pelo amor de Deus, nem brinca. Minha mão tá sozinha. Vocês estão vendo? Eu tô logo aqui, já. Vocês estão vendo? O primeiro slide, só. Só o primeiro slide. Não, ainda não. Agora sim, tudo. Mexeu aí? Eu não tô vendo ainda, não. Nem eu? Também não. Só os inteligentes conseguem ver. Por isso que eu não tô vendo. Então eu não tô vendo mesmo. Vou botar no slide slide clínico. Vocês não estão vendo, não? Jura? Eu nunca vou ver isso, então. Não, já que é só os inteligentes. Não tá aparecendo, professor. Mentira da chamada. Não tá aparecendo pra ninguém. Eu não tô vendo. Que calor isso, hein? Vou botar de novo, essa puder, agora, hein? Calma aí que tem uma galera entrando aqui, gente. A gente já bateu o recorde, mesmo. 48. Que isso, Félio? Olha isso. Eu acho que é um sinal de Deus. Vamos ver se vai abrir essa puder aí. Foi. Foi. Deixa aqui nos sinais clínicos. Isso. Eu vou falar um pouco da... Tétrade de manifestações clínicas. Vai lá. Que são o tremor, né? Em repouso. Que acontece principalmente nos membros superiores. Mas, porém, se ele realizar alguma atividade, ele vai fazer... E não vai tremer, no caso, né? Se ele realizar alguma atividade. O tremor é só em repouso mesmo. Cursa também com bradiscinesia, que é a lentificação na execução do movimento. Sendo necessário maior esforço. Os movimentos também podem ser curtos. Também cursa com dificuldade de iniciar e frear o movimento. Também cursa com rigidez muscular, apresentando tônus mais duro. E a quarta é a instabilidade postural. No caso, porque o centro de gravidade dele está deslocado para frente. Possui passos curtos, aumentando o risco de queda. Além desses sinais, também apresenta complicações motoras e pulmonares. Como queixa de dor, principalmente na coluna, né? Por conta das alterações posturais. Fraqueza muscular, diminuição da mobilidade global. E alteração da marcha. Beleza. E aí? Pode passar para o tratamento. Avaliação. Vamos lá. Então, o diagnóstico, ele é realizado de acordo com os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então, se ele apresentar instabilidade postural, se ele apresentar rigidez muscular, se ele apresentar tremor de recuso e movimentos lentificados, é confirmado que ele tem o Parkinson e ele já tem 80% de perda da dopamina. Pode ir para o Pró. Maravilha. O tratamento. O tratamento. O tratamento fisioterapêutico deve ser iniciado tanto quanto for fechado no diagnóstico clínico desse paciente. Aí o tratamento, ele consiste em exercícios que atuem nos distúrbios motores, com o intuito de prevenção de atrofia muscular e fraqueza. Esses exercícios têm como intuito manter os movimentos, promover o bem-estar, porque durante a prática de exercícios físicos, o cérebro é capaz de liberar neurotransmissores, denominados de endorfinas, desencadeando sensações de tranquilidade, satisfação e felicidade na mente. Outros exercícios que também são utilizados pela fisioterapia são os que otimizam a postura e a capacidade pulmonar, porque esses pacientes têm alto índice de complicação respiratória, devido a distúrbios relacionados à deglutição e à diminuição da mobilidade e das alterações posturais. No tratamento, também consiste, junto com os exercícios fisioterapêuticos, o tratamento é medicamentoso, que é derivado da dopamina. E ele é utilizado com a... Deixa eu me achar aqui, me perdi, desculpa. É a medicação que é derivada da dopamina. Esse tratamento é medicamentoso, ele tem o intuito de lentificar os sintomas que são progressivos, porque é uma doença degenerativa. Eu vou falar também um pouco do tratamento cirúrgico, que até no seu material tem, que ele consiste de um implante de um eletrodo no núcleo subcalâmico, com a finalidade de levar estímulos para também lentificar esses sintomas. Esse tratamento cirúrgico é utilizado quando o tratamento medicamentoso não surge algum efeito, ou o paciente não tem, não consegue se adaptar à medicação. É a medicação, sempre junto com os exercícios terapêuticos, porque eles que auxiliam a uma possível melhora, não digo nem melhora, mas que reparde esses sintomas. Eu falei a parte de um colega que eu não pôs vir para o José. Ele me mandou, eu estava lendo junto com você aqui. É, ele me mandou também agora, aí eu tive que acrescentar. Entendi, gente. Mas o que vocês então... Acabou? Tem os exercícios, tem mais uma parte ainda que a colega vai falar. Eu vou falar sobre as técnicas para melhorar a marcha, que pela relevância do risco de queda desses pacientes, são propostos exercícios dinâmicos e com cores para trabalhar diferentes situações, como diferentes velocidades, viradas, agarrar objetos e IVDs. E para o equilíbrio, variadas posições que devem ser estimuladas. E estimular também exercício em grupo, que... E encorajar a participação da família para incentivar a prática de exercícios em casas. Beleza. Eu só acrescentar aqui, o José, ele mandou alguns exemplos de exercícios aqui, eu posso mandar depois no grupo, eu acho interessante. Ele mandou várias, eu mando no grupo, porque é muito grande. Mas a ideia seria vocês falarem mesmo, como seriam as posturas, os trabalhos. Eu posso ler o que ele mandou. É, mas vocês não pensaram em fazer, mostrar não, né? No vídeo? Não. É, não, não. Beleza, beleza. No vídeo, não. Beleza. Não sei se ele... Eu não sei se ele programou isso, é porque ele teve um problema no trabalho. Provavelmente ele deve ter... Como ele ficar com essa parte, provavelmente ele iria demonstrar, é. Entendi. Mais alguma coisa a acrescentar, senhores? Estela? Não, só isso. Não, tudo bem. Beleza. Parabéns, amigos. Nada a declarar. Nada a declarar. Fique até o fim, que a gente quer aquele número 51, não pode sair dele de cima, hein? Beleza? Muito bem, adorei, hein, essa história. Agora, pela minha ordem louca aqui, seria a Milena, com quedas. Milena está por aí? Grupo da Milena. Professor, ela vai entrar agora. Ela está no 3G? Aí eu vou deixar aqui no grupo aqui e ela vai entrar. Ela pode poder... Ela vai falar? Não, ela vai falar também. Ela vai falar. Tá, o Edson e Juliana, o trabalho de vocês ela mandou por onde? Está aonde? Ele ficou de mandar para a Juliana Guimarães. E ela mandou por onde? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Qual o nome? Juliana. Guimarães. E manda um oi aí, Juliana. Só para eu saber onde está você aqui. Já tem umas 300 conversas aqui no WhatsApp, depois de que você mandou. Provavelmente já baixei. Não é fêmur, né? Tem um fêmur aqui que eu baixei agora. Mandei. Mandei. Carvalho. Essa foi a gente cheguei. Eu sou um fã aqui. Eu sei que eu tenho cara de novo, mas eu sou um fã aqui. Olha só, já somos 48. Quem foram as duas criaturas? As três criaturas que saíram? Estela, tu segura teu grupo aí. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pelo amor de Deus. Eu tenho um fã hoje para estar aqui. Nem brinca. O grupo que sumiu do negócio vai ser um fã. Não, está todo mundo. Está todo mundo. Paguei o fã para estar aqui. Ninguém vai sair. Eu tenho a minha internet. O senhor pode segurar um pouquinho para ver se a internet dela sustenta? Claro. O meu PowerPoint está abrindo aqui na velocidade da luz. Está bem. Obrigada. Vou desligar meu áudio. Eu vou desligar o áudio da Estela também. Ela desligou. Eu não desliguei, Estela. Foi você que desligou. Vamos abrir outro slide azul. Vocês gostam do azul. Eu já sei porquê. Porque é o slide da suão. Gente, olha. Parece até que eu bebi. Eu não bebi. Não posso falar besteira. Eu esqueço. Vamos lá. Sempre que é... Ah, tá lerdo isso aqui, gente. Uma coisa muito chata. Tomou uns goropos? O que foi? Tomei nada, gente. Quem me dera, meu brother. Mas desde que a óleo, sinceramente, quando esse semestre acabar, na boa, não me encontrem pela rua. Como alcoólico? Como alcoólico. No mínimo. Beleza. Toma os dois. Ah, não aguento mais, brother. Tem que casa, essas paredes. Enfim. Bora, hein? Eu vou botar os slides para apresentar, porque sempre demora, né? Porque aí dá tempo da internet dela pegar. Qualquer coisa, gente. Se der muito ruim para ela, alguém fala a parte dela aí, para ela. É isso aí, ó. Que isso, hein? A gente só não está em maio mais, né? Mas tudo bem. A gente deixa rolar ali o maio de 2020, que está bonito. Deixa eu escrever. Tem que tirar ponto. Eu vou tirar ponto de alguma coisa. Tem que tirar ponto do mês, que está errado, pelo menos. Ah, que isso, pessoal. Não, não. Quando o trabalho foi feito. Quando o trabalho foi feito. A gente já está no dia 8. Está antecipada, adiantada. Daqui a pouco a gente vai apresentar o PCC. Aí você vai lá para a tua banca, lá toda bambambam, bota o trabalho lá em maio, e o teu trabalho está em junho. O que a banca vai te dizer? Não é, não? Cris sabe disso. Cris está aí, ó. Não passa nem agulha. Verdade. Por isso que eu vou... Chega minha cara de cachaça. Desculpa, isso tudo. Adriana está aí, Edson está aí, Jean. Quem não está aí, gente? Michel está aí, Tati, Viviane. Quem não está aí? Acho que está todo mundo. Só a Milena que está com o problema da internet mesmo. É. E a Milena vai ser a primeira, gente? Como é que coisa... Ela vai ser a primeira. Está dando para ouvir? Mas ela está falando já. Vai, Milena. Você está vendo o trabalho aí? Ela entrou, ela entrou. Eu estou ouvindo a voz dela. Milena? Estou aqui, só um minutinho. Sim, senhora. Vocês estão vendo o trabalho? Todo mundo está vendo aí? Sim, sim. Positivo. Positivo e operante. Boa noite, gente. Boa. O grupo vai falar sobre a prevenção de quedas no idoso. E mais fala da definição de quedas. É o deslocamento não intencional do corpo ao nível inferior inicial dele. Sem um tempo hábil de correção. E é determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade. Pode passar, por favor. A queda é um risco muito frequente doméstico e é uma etiologia principal da morte de idosos acima de 65 anos. Esta causa de mortes em idosos. 5% dos casos de quedas resultam em fraturas. E conforme o idoso vai tendo esse medo de cair, vai levando a uma inatividade, que leva a um declínio funcional e, consequentemente, a comorbidade. E o sexo feminino tem um risco maior de quedas. O programa de prevenção de quedas em idosos tem como objetivo diminuir o custo do sistema de saúde, tanto privado quanto público. Aumentar a independência desses idosos, né? Porque eles vão ter fratura, eles vão ficar mais dependentes, né? Diminuir a taxa de hospitalização, porque normalmente esses idosos evoluem para um quadro... um quadro mais... mais intenso, né? E reduz a recorrência de novas quedas. Pode passar. Bom, vou falar um pouco sobre os fatores de risco, né? Que eles podem ser classificados como fatores estríscos e fatores intríscos, né? Com fatores estríscos, a gente inclui dificuldades no ambiente, né? Como os pisos escorregadios, calçados inapropriados, né? Aquele tapete dobrado que, pra gente, já é o risco, imagina, pro idoso, né? Então, são alguns de tantos outros que podem ser caracterizados como fatores estríscos. Com fatores intríscos, tá muito relacionado com patologias, né? Com efeito adverso de medicação, com alteração fisiológica, né? Força muscular. Eu fiz aqui um levantamento de algumas causas, né? De alguns relatos, de alguns estudos sobre. E aqui fala sobre relato de dificuldade de motor em membros inferiores, déficits visuais, uso de três ou mais medicamentos, a suspeita de depressão, até por causa da própria inatividade, né? O receio de poder ter uma queda, né? A suspeita já pode levar a um quadro depressivo. A falta de equilíbrio de apoio nipodal. A altura, né? Passo normalmente diminuída. Então, esses são alguns fatores estríscos, né? Intríscos, perdão. Que podem acarretar as quedas, né? Então, vou falar sobre os principais fatores físicos. O primeiro são os distúrbios da remaxe, né? Os idosos, eles têm uma tendência a diminuir a velocidade da marcha. Eles alargam a base de suporte, eles dão passos mais curtos e tudo isso aumentam as chances de queda. Eles também apresentam muita tontura e vertigem. Às vezes, até pela própria hipotensão ortostática, né? Que eles levantam rápido e a pressão arterial diminui. Eles apresentam alterações posturas normais da idade, né? Que é a cifose torácica, o aumento do grau de flexão do joelho, o deslocamento posterior da coxa femoral. Eles também apresentam fraqueza, muitas vezes danos cognitivos e desequilíbrio. Aí, eu vou falar sobre a importância da equipe multidisciplinar, né? Porque nem sempre só o fisioterapeuta vai dar conta de menos riscos de quedas desse idoso sozinho. Muitas vezes, eles fazem o uso de muitos medicamentos e aí a gente precisa ter o apoio dos farmacêuticos. Às vezes, esse idoso já caiu e ele tem medo de cair novamente. Então, ele evita andar para não ser um problema para a família, né? Ele tem medo de cair e aí a gente precisa de ajuda dos psicólogos. E é isso. Tua voz tremida estava um charme. Agora sou eu. Vou falar sobre as condutas fisioterapêuticas na prevenção de quedas. Então, as condutas fisioterapêuticas são fazer uma avaliação do paciente, né? E essa avaliação você pode fazer pela expensão, pode fazer um teste de marcha ou até mesmo pela uma escala chamada escala de Morse, né? Que avalia a probabilidade de um paciente com risco de queda. E aí você pode também... Você tem que definir as medidas específicas de prevenção de queda. Para você saber o que fazer e realizar com o seu paciente, no caso. Assim que ele chega no seu consultório. Aí você tem que definir também as necessidades de sessões de fisioterapia que vai depender do caso do seu paciente. Como é que está. Que você vai tirar isso a partir da escala, né? Que você vai conseguir dizer o quanto, né? O seu paciente está tendo um risco. E daí você vai saber quantas fisioterapias ele tem que fazer. Como é que vai ser. E o tipo de paciente que você está lidando. E para finalizar as condutas fisioterapêuticas vai ser a orientação do paciente e os familiares sobre as medidas preventivas e cuidados gerais. Que aí foi onde a nossa amiga já falou antes. Que é evitar tapetes soltos. Escadas, corredores que devem ter corrimão dos dois lados. Evitar andar em áreas com piso úmido. E aí você também vai dar aquela orientação, né? Porque idoso é uma pessoa mais... Que tem que ter mais uma atenção a mais, né? Então você tem que dar aquela orientação para os familiares. Que a maioria dos idosos, né? Mora com alguém, precisa. Às vezes eles não têm aquela... Aquela independência. Então precisa ali da orientação muito grande para os familiares poder conseguir lidar com esse idoso. Bom, vou falar da avaliação. Que é uma das partes mais importantes. Não só para a prevenção. Não só para o tratamento depois da queda, né? Mas evitar essa queda. E para isso a gente tem que saber... A história da queda. O que pode causar a queda no idoso? Se são os fatores ambientais. Que no caso seriam os fatores extrínsecos. Que a colega falou no slide anterior. Que é o tapete. É o vaso sanitário muito baixo. É... Degraus em casa ou no quintal. Ou difícil acesso aos lugares que ele faz as atividades diárias dele, né? Saber a etiologia de uma possível queda dele. Se ele tem um problema sensorial. Ou um problema de visão. Que é comum em idosos, né? Por conta da idade. Ou até mesmo no sistema vestibular dele. O efetor. Que no caso seria ali a causa em si da queda. Se é uma perca de força que ele tem. Se é uma diminuição da ADM. Da resistência, por exemplo. A ficar em pé. Ou então segurar ele no boxe durante o banho. E tem a avaliação funcional. Que vai avaliar o alcance dele, né? O que ele consegue fazer. A mobilidade para fazer as atividades diárias. E o desempenho. E para fazer isso. A gente pode usar a escala de TINET. Que foi a que a gente escolheu. E ela avalia tanto o equilíbrio quanto a marcha. No caso do equilíbrio. Vai avaliar o equilíbrio dele sentado. Levantando. Nas tentativas dele se levantar. Se ele consegue realmente. Se tem alguma falha. Assim que ele levanta. Porque não adianta ele levantar e acabar caindo. O equilíbrio que ele tem em pé. E de olhos fechados. De olhos fechados também é bem importante. Porque se tiver ali uma falha na própria percepção dele. Vai ficar complicado dele se manter em pé. E o risco de queda aumenta muito. Já na parte da marcha. Vão ser avaliados. O cumprimento da marcha. A altura que ele dá dos passos. Porque até no trabalho anterior se falou sobre o Parkinson. E o idoso ali. Que ele tem a marcha muito curta. A probabilidade dele tropeçar em qualquer ressaltozinho do chão. Ou um degrau. De um banheiro que não seja próprio para ele ali. Pode acabar influenciando na queda. A simetria dos passos. A continuidade dos passos. Direção. E a distância dos tornozelos também é muito importante. Porque quanto menor a base. Maior vai ser o risco de queda. Porque ele não vai ter tanto equilíbrio. E na interpretação desse teste. Quanto mais pontos o nosso paciente tiver. Mais baixo vai ser o risco de queda. Cada itemzinho desse que eu falei anteriormente. Ele tem uma nota. Que pode ir de 0 a 2. No caso. Se o paciente fazer de 0 a 19 pontos. Ele tem um elevado risco de queda. De 19 a 24. Ele tem um moderado risco de queda. E de 24 a 28 pontos. Ele tem um baixo risco de queda. E é isso. Bom. Dando continuidade. O que esse idoso precisa para diminuir o risco de quedas? Melhorar a ADM? Melhorar o condicionamento físico? Melhorar o equilíbrio? Melhorar a força? Então. As indicações para esses idosos. São. Exercícios de fortalecimento muscular global. Hidroterapia também. É muito indicado. Coordenação motora. Alongamento muscular. Treino de equilíbrio com apoio. Bipodal e unipodal. melhora de equilíbrio. Melhora de equilíbrio. E aspectos de marcha. No próximo slide. Pode passar, professor? Nesse próximo slide aí. Tem alguns exemplos de exercícios, né? Indicados para a melhora do condicionamento físico desse idoso, né? Ajudando para que ele tenha menos queda. Exercícios de treino de marchas. Exercícios com barra. Alongamentos. Hidroterapia. O pilates também. É um bom. Uma boa opção, né? Exercícios funcionais. Terapia ocupacional, né? Em grupos. Exercícios de equilíbrio. Bom, sobre as orientações que vai... Pode ser através de uso de material educativo, como folder, cartaz, cartilha, bane, entre outros. Com o intuito de trazer melhores orientações, tanto para o idoso, no caso, quanto para familiares. De como lidar com... De como o idoso lidar com as tarefas diárias. Também é importante explicar para ele sobre ergonomia. Ou seja, ele manter móveis, manter de uma maneira que ele não venha se esforçar tanto. De uma maneira que não venha prejudicar e nem trazer talvez algum problema, alguma coisa mais para frente. Manter um ambiente livre de obstáculos e iluminados. Ou seja, esse idoso... Os idosos normalmente têm problema de visão. Então, se tiver um ambiente com pouca iluminação, ele pode tropeçar. Ele pode esbarrar em alguma coisa e pode trazer uma lesão para ele. E obstáculos até como foi passado, como tapete e obstáculos normais, como escrivania, como coisas assim que para uma pessoa normal às vezes não é, mas para um idoso vai trazer dificuldade para ele. Orientar sobre necessidade de grades na cama, que o idoso pode de noite virar e cair, pode sofrer alguma lesão por cair da cama. Orientar pacientes familiares contra prevenção de quedas. É isso, é o que eu falei antes. Orientar os familiares é evitar. Evitar que esse idoso desça a escada, se a escada não tiver um piso de antiderrapante sozinho, se não tiver um corrimão, tirar qualquer empecilho que possa atrapalhar o idoso de se locomover, de estar a cada dia usando as tarefas básicas que ele faz. Simplesmente se alimentar ou andar, conforme for. E orientar pacientes quanto ao uso de calçada adequado para deambular, antiderrapante. Ou seja, o idoso, ele não é aconselhado a usar esses chinelos, porque esses chinelos normalmente agarram, os chinelos assim que o dedo agarram e eles podem aumentar o risco de queda. E por não ser antiderrapante, ele pode escorregar em alguma coisa, um piso molhado, um piso... E por não ser antiderrapante, então eles não são aconselhados. Foi. Obrigado, professor. Valeu, Jean. Beleza, alguém quer falar alguma coisa? É isso mesmo. Só isso mesmo. Beleza. Agora é o grupo da Bia. Alzheimer, não é isso? Isso mesmo. Espera aí. Eita. Cadê a Bia? Bia. Cadê seu trabalho, minha filha? Fica nervosa não, Bia. Já arrebentou, hein? Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Boa noite. Foi o que te envio o trabalho nosso agora, Rodrigo. Boa, Saulo. Deixa eu me lembrar. Pra onde foi que você mandou mesmo, cara? Pelo Zap. Pelo Zap. Pelo Zap. Acho que eu já baixei, mas... Caraca, Saulo, tu mandou pelo WhatsApp, não foi? Manda um oi aí pra mim. Só pro trabalho... Espera aí. Só um momento. Pra mensagem subir. Tem muita gente falando aqui comigo agora. Deve ter ido lá pra baixo. Eita. Nossa, subiu muito. Pô. Aê. Boa. Aê. Boa. Aê. Deixa eu abrir aqui, que aí eu começo a projetar pra vocês. Rodrigo, câmera aberta, câmera fechada? Cara, meus amigos, eu botei meu celular aqui agora, pra eu ver vocês. Porque eu não tava vendo vocês. Mas pode abrir a câmera. No computador eu vejo, mas é quando eu projeto a aula, o slide de vocês, eu já não vejo mais nada. Aí eu botei o celular, que aí eu vejo vocês e vejo a aula de vocês. Ah, meu celular vai acabar com a bateria. Ah, então vou manter a câmera fechada então, Rússio. Pode abrir a câmera. Abre a câmera, Saulo. Deixa a galera aqui. Ah, agora que eu botei o celular aqui, pô, abre essa câmera aí, gente. Pode ler, não tem problema não. Vambora. Ah, então não sei se tá aparecendo aí. Pera aí, vambora. Vamos lá. A outra. Tá aparecendo, rapaz. Vambora. É esse aqui, né? Tá em PDF, vai ter que ser apresentado assim. Tudo bem aí? Tá aberto. Vamos lá, quando puder, vambora, Rodrigo. É, eu não tô vendo. Ah, agora eu tô vendo. Vambora, vocês começam aí. Pode descer? Pode aumentar o volume aqui, Rodrigo? Tá um pouco baixo. Aí. Então, pode ir, Rodrigo? Pode ir, Rodrigo? Pode, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Nós somos o grupo que falaremos aí da fisioterapia para idoso com Alzheimer. Nós somos a Beatriz, Renata, Maria de Lourdes, Ramon, Marcelo, Daiane, Evelyn e eu, Saulo. Então, agora nós vamos apresentar o nosso trabalho e eu dando essa breve introdução para vocês aí. A gente tá em 2020 com plena pandemia passando ao nosso redor aí. Eu vou iniciar de jeito diferente, Rodrigo. Eu tava vendo um artigo hoje nos estudos novos aí referente a Covid e Alzheimer. Então, sai algumas publicações no final do mês passado referente à questão de saúde mental e índices de depressão nas pessoas vem cada vez mais aumentando, né, nesse período de confinamento e de quarentena. Então, a gente não sabe até que ponto isso, lá no futuro, vai influenciar para desenvolvimento ou não de determinadas doenças, principalmente referentes à saúde mental. Mas o que é certo é que, hoje, eu tava vendo ainda do ano passado, segundo o IBGE, se não falo em memória, um milhão de pessoas, um pouco mais de um milhão de pessoas no Brasil sofrem com algum tipo de demência. E 44 milhões de pessoas no planeta sofrem com algum tipo de demência. Então, qual slide que você tá aqui, Rodrigo? Desculpa. Ah, você já tá nesse slide aí da... Então... É o primeiro. Então, vamos lá, então, que eu tô compartilhando junto aqui do meu lado aqui também. Então, quando a gente fala de doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela é um transtorno neurodegenerativo que se manifesta pela deterioração e da memória de curto prazo, por algumas variedades de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais. Essas alterações que se agravam com o avanço, com a progressão da doença. Não precisa passar agora, não. Por essas condições, que até a gente colocou nesse slide aí que tá... Não precisa passar não, Rodrigo, por enquanto. Que tá escrito assim. Então, isso. As alterações... Esse comprometimento das alterações de vida diárias tendem a aumentar conforme os estágios da doença se agravam. E chega uma determinada condição que essa pessoa se torne ao mínimo dependente até um grau de dependência máximo. Então, como é que seria basicamente o surgimento dessa doença? Ela se instala quando o processamento... Não precisa passar ainda não, Rodrigo, por favor. Ainda pode manter lá em cima. Então, se quiser deixar aí, pode deixar. A doença, ela se instala... A doença, ela se instala quando o processamento de certas proteínas pelo sistema nervoso central começa a dar errado. Então, surgem, então, alguns tipos de fragmentos de proteínas tóxicos que eles ficam dentro dos neurônios... Opa, desculpa. Apareceu o negócio aqui pra mim. Ficam dentro dos neurônios e entre os neurônios. E o que isso vai acometer? A consequência disso vai ser que esses neurônios eles vão progressivamente... Vai ocorrer uma perda progressiva, desculpa, desses neurônios dentro do hipocampo e dentro do córtex motor, córtex cerebral. Então, essa questão desses neurônios serem perdidos dentro do hipocampo é uma das grandes linhas de estudo do Alzheimer. Porque esse mesmo hipocampo que controla a memória. Agora você já passou o slide que eu não estou com ele aberto. Então, quando a gente fala de causas do Alzheimer, a causa ainda é desconhecida. Mas muitos dos estudos, principalmente de 10 anos pra cá, eles vêm tentando mostrar que tem uma característica muito genética influenciando o surgimento do Alzheimer. Então, a característica genética pode ser um determinante pra mostrar se a pessoa vai desenvolver ou não o Alzheimer. E também pessoas acima de 65 anos tendem a ser um público que desenvolvem, que tem um risco maior de desenvolvimento do Alzheimer. Então, conforme tá aí no slide pra você aí, o Alzheimer é responsável por mais da metade dos casos de demência em pessoas com mais idade. Então, vou passar agora a palavra pra Evelyn e vai embora. Pode descer, professor? Sim, senhora. Por favor. Aí no slide, vocês podem ver, são citadas as consequências. Na verdade, são os sinais de sintomas, né, praticamente, o que acontece com os pacientes. Isso ocorre porque é uma degeneração cognitiva acertando a memória do paciente. Interfere marcadamente na capacidade dele de realizar as atividades judiciais. como andar, tá até escrito aí. Ele acaba repetindo, fazendo a mesma pergunta várias vezes, repete, tem repetição de sala, ocorre alteração na memória. Isso ocorre de forma progressiva e lenta. Enquanto ela se instala, não tem como reverter. E também não tem como interferir. Não tem como traçar a novenidade. Traçar, não, desculpa. Não tem como parar a doença. Ela só se arronta mesmo. Aí pode descer o próximo slide. Tem mais um... Não, sobe, professor. O quê? Sobe um pouquinho. A gente tem mais. Foi. Aí repete a mesma coisa que eu falei. Agora eu vou passar para as meninas falarem. Pode descer. Pode descer. Ou é. Você pediu para eu subir, sua doida. Objetivo de tratamento agora. Poder sim, para vocês poderem... Para vocês poderem no meio. Vai. Se tem alguém falando, o microfone está desligado, hein? Tchau. Tchau, tchau. Galera. Pessoal. Chama eles aí, Rodrigo. Gente, quem vai falar? É, a internet dela caiu. Guarda só um minutinho, por favor. Ah, sim. Na hora que ela ia falar, é brincadeira, hein? Só mais um minuto, professor. Se ela não conseguir, a outra pessoa do grupo vai apresentar a parte dela. Boa noite, professor. Acho que ela não vai conseguir entrar, não. Então, eu posso dar continuidade. Acho que ela não vai conseguir. Então, pode. Vai lá. Só não me dá mais um susto desse, rapaz. Pode sair correndo. Não, professor. Vou dar continuidade. Então, boa noite, pessoal. Então, o objetivo de tratamento, a gente vai falar um pouquinho. Vamos mostrar praticamente imagens e explicar, né? Porque a gente vai falar da parte cognitiva e memória. evitar o sedentarismo. Evitar o sedentarismo, coordenação de movimentos. Vamos também demonstrar um pouquinho do treino no padrão de marcha, prevenir quedas. Pode passar o slide, por favor. Sim, senhora. Beatriz chegou chegando, hein? Então, pessoal. Nessas imagens, eu vou falar um pouquinho da coordenação motora, né? Que é a capacidade que o corpo tem de desenvolver o movimento. Conseguir dominar o corpo por passo. E assim, o idoso, ele vai possuir diversas limitações físicas. E é de extrema importância o nosso auxílio, né? Do profissional. O idoso vai desenvolver um de grupos musculares. E vamos exercitar também o cérebro. Para conseguir manter o equilíbrio. Realizar atividades que requer também bastante movimentos precisos. Forte e rápido. E nessa imagem aí, número um. Eu pedi para que a minha avózinha linda, maravilhosa. Que ela pegasse a bolinha. Colocasse em cima do copinho que está aí. E assim, ela teve um pouquinho de dificuldade. Graças a Deus, ela não tem Alzheimer. Mas ela teve um pouquinho de dificuldade. E assim, eu trabalhei bastante a concentração nela. Para realizar a tarefa. E para manter um pouco de equilíbrio. E na segunda... Show! E na segunda foto, minha vozinha linda, maravilhosa. Já usei bastante... Já usei copo de aves. Não sei se dá para ver assim na imagem. Que é transparente. Mas assim, eu fiz com que ela... Colocasse um copo descartável em cima do outro. E assim, ter bastante percepção tátil. Porque assim, se ela não mantesse a força dos dedos, ela ia apertar e quebrar o copo. Isso também é de extrema importância. E também visual. Para que ela tenha um controle com a força para colocar um copo em cima do outro. Pode passar para... Isso. Ainda trabalhando a coordenação... Na número 3. Imagem 3. Eu pedi para que ela... Só que ela não conseguiu. Lembrando que ela não tem Alzheimer. Mas já tem 83 aninhos. E assim, eu pedi para que ela fitasse uma bola de um outro. É para... Assim, para ela manter o equilíbrio. Como ela não conseguiu em pé... Eu coloquei na limitação dela. Eu coloquei ela sentada. Para ela ter uma percepção do corpo no espaço. Entendeu? Para manter um pouco de equilíbrio. Ter noção do que ela está fazendo. Para que depois, na sua progressão, se colocasse ela em pé. Para dar o exercício de forma correta. E na número 3. Eu pedi para que ela fizesse flexão de ombro. Com um pezinho leve. E assim, no momento em que ela conseguisse, no seu alimitação. Fizesse uma isometria. Entendeu? Para sustentar o equilíbrio. E assim, vai desenvolvendo os músculos flexíveis. E graças a Deus, minha avó conseguiu tudo direitinho. E próximo slide, por favor. Bom, eu vou falar um pouco sobre cognição e memória. Bem pouco mesmo. Mas o objetivo que tem... O objetivo é preservar ou melhorar o desempenho das funções cognitivas. Da memória, atenção, raciocínio e capacidade de resolução. E também retardar o desenvolvimento do Alzheimer, né? Aqui também eu usei fotos de minha mãe. Que são atividades que eu faço com ela praticamente diariamente. Onde eu coloco esse joguinho aqui de palavras, formando várias palavras com umas determinadas letras. Eu determino várias letras. E ela vai formar várias palavras dentro daquelas letras que eu separei. Também o jogo de dama, para estimular a cognição dela. Também o caça-palavras. Eu sempre estou botando ela para ler alguma coisa, para estimular a memória dela. Para que não venha a desenvolver um Alzheimer. Ou pelo menos, se já tiver alguma tendência, pelo menos retardar. Então, eu tenho muitos outros exercícios. Mas, no tempo curto, eu preferi me até só a esses. Maravilha. Então, pessoal. Dando continuidade ao trabalho. Vou falar um pouquinho sobre alguns exercícios de marcha e prevenção de quedas. Porque a gente sabe que a idade, o envelhecimento, ele causa uma série de alterações. No corpo como um todo. Desde a parte cognitiva até a parte motora. E, pensando nisso, o trabalho de marcha é extremamente importante. Tendo em vista que a gente sabe que os idosos têm um risco de queda muito alto. Então, a gente colocou esses exercícios pensando em uma progressão pedagógica e coerente. Iniciando com esse exercício, que é um exercício funcional. Que é o sentar e levantar. É um padrão até educativo para um agachamento sem auxílio de banco. E de fortalecimento de membros inferiores, como principal objetivo. Além disso, trabalha todas as musculaturas envolvidas na marcha. Não só elas também. Musculatura de região do cor, do tronco. Musculatura da cadeia posterior. Extensora da coluna. E a gente faria esse exercício inicialmente. Além disso, também trabalha o equilíbrio bipodal. No primeiro momento, se o idoso fosse capaz, ele teria que fazer um movimento sozinho. Sentar e levantar. No entanto, se ele não conseguir, a gente teria o auxílio de uma barra ou um espaldar. Ou até mesmo do fisioterapeuta para poder auxiliar. E, além disso, a amplitude do movimento seria realizada de acordo com o grau de mobilidade articular. E flexibilidade do paciente em questão. O segundo exercício, é um exercício extremamente importante. Que também vai auxiliar nessa questão do padrão da marcha. E prevenção de quedas. Que é o equilíbrio estático, unipodal. Começa com as bases estáveis. Como progressão pedagógica, poderia passar por uma base instável. Lembrando sempre que o idoso, por ele ter esse déficit cognitivo. O fisioterapeuta iria passar os comodos para ele, mas sempre estaria próximo para passar segurança. E, ao mesmo tempo, tentar dar o máximo de autonomia para esse idoso. E também, para evoluir, né? Essa questão do equilíbrio. Além do equilíbrio, também trabalha com a percepção. A percepção do corpo, do tempo e do espaço. Poderia também fazer movimento combinado. Para dificultar um pouquinho. Mas aí, seria numa etapa mais avançada. O número três é uma passada com avanço. Que, se vocês forem perceber, se vocês perceberem. A gente começou de fortalecimento de membros inferiores. Equilíbrio estático. E depois a gente passou por uma passada. Eu coloquei como passada, mas é um avanço e um recuo. Então, trabalha o equilíbrio da perna que está fixa no solo. Trabalha a coordenação. Trabalha a dissociação de cinturas. Né? E... Isso. Pode passar para o próximo, professor. Esse idoso está novinho. É o idoso que eu tinha para usar, professor. Vamos lá. Dando continuidade aos exercícios como forma de progressão. Tendo esse exercício de rotação de tronco. Que o paciente ficaria sentado. Ali eu coloquei uma garrafinha de água. Mas poderia ser qualquer outro implemento. E aí ele faria uma rotação de tronco. Para poder colocar aquele colizinho ali na garrafa. Né? É um exercício que trabalha a estabilidade do tronco. Força. Trabalha a coordenação manual. E além disso também pode ser um exercício que faz dissociação de cintura. E é importante também que ele faz a rotação de tronco. Mas não ocorre esse exalamento vertebral. É um exercício extremamente seguro. Caso o paciente possua uma cifose torácica muito acentuada. A gente poderia colocar essa garrafa mais alta. Para ele poder manter a coluna dele neutra. E adaptar dessa forma para que ele conseguisse fazer. Beleza. Acelera aí, Renata. Próximo exercício. É um exercício isometria. Para trabalhar toda a carinha posterior. Tá? Região central do corpo. E de forma dinâmica. Faria dissociação de cintura. E para finalizar. Seria um avanço com obstáculos. Já trabalhando propriamente a marcha. equilíbrio. Coordenação. E é isso. Obrigada. Boa. Mestre, boa noite. Boa. Os slides não estão aparecendo para mim. Será que eu poderia dar um jeito de respeito? Quem está falando? É o Ramon. Ô, Ramon. Está de zoeira que não está aparecendo. Por que não? Está no celular? Não está. Estou, estou. Estou no celular. Mas vou falar assim mesmo. Está vendo deitado ali para o celular? Bota o celular em pé. Já coloquei. Não deu certo. Pô, que doideira, brother. Mas como está citado aí, professor? Tem como falar sem olhar os slides. Só o senhor se basear aí, tá bom? Falarei sobre exercícios para manter a capacidade funcional e sair do sedentarismo. Poucas pessoas sabem, mas o sedentarismo está diretamente relacionado à doença do Alzheimer. Então, por meio da atividade física, podemos preservar a cognição e combater o sedentarismo. O próprio Alzheimer é constituído de três fases. Na primeira fase, que é a inicial, podemos realizar exercícios aeróbicos, de força, equilíbrio e coordenação. O exemplo está nas primeiras imagens aí, 1 e 2, que é a caminhada e a hidroterapia. Na segunda fase, é a intermediária, onde podemos realizar exercícios de acordo com atividades diárias para ajudar na parte intelectual e motora. Tipo, escovar os dentes, pentear o cabelo e, como está na terceira imagem, que é na próxima slide, o pilate também ajuda muito. E, por último, a terceira fase, que é o avançado. Nessa fase, o paciente pode se encontrar acamado e com dificuldade de se equilibrar. Então, recomendo ao paciente a realização da fisioterapia todos os dias para que evite a perda de massa muscular e que fique com as articulações atrofiadas. Exemplos de exercícios são exercícios simples de fortalecimento, alongamento, uso do ultrassom, do TENS, paradora e é isso. Beleza. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre exercícios para melhorar a alteração comportamental do indivíduo com Alzheimer, o idoso, no caso. Como o Saulo falou lá em cima, o mal de Alzheimer é uma doença crônica e degenerativa do sistema nervoso central, que desencadeia uma série de efeitos a nível intelectual. Tanto no motor, né, mas se houver estimulação motora, haverá como consequência uma melhora no quadro intelectivo. Uma pessoa que ela, o idoso é uma pessoa, né, que tenha sido sempre calma, educada e afável, ela pode se comportar de uma maneira agressiva e doentia. E é comum, né, em uma das fases, mudanças bruscas e do comportamento de humor. E o exercício físico, ele é importante para esses pacientes, porque com a melhora da parte física, o psiquismo do doente também melhora. Já que ele evita o recolhimento em si e continua a executar as atividades no mundo externo. O fisioterapeuta, ele deve sempre estimular o idoso a sair de casa para participar das atividades, nas atividades, principalmente pelo benefício cognitivo e social. A utilização da cinesioterapia, né, através de programas de alongamento, mobilizações, exercícios aeróbicos e exercícios de força, apresentam uma redução muito grande nos sintomas depressivos e neuropsiquiatras no idoso. E é isso. Boa, Daiane. Boa noite, professor. Marcelo. Boa. Então, vou falar um pouquinho sobre como evitar a complicação, né, da síndrome de imobilização. Então, vamos lá. A síndrome de imobilização, ela é o conjunto de alterações que ocorrem no indivíduo acamado por um período prolongado, né. Ele acaba tendo alguns sintomas como supressão dos movimentos e falhas nas articulações, né, que impede a mudança postural e também evolui às vezes para problemas circulatórios, dematológicos, respiratórios e muitas das vezes psicológicos também. Ele é tratado, ele pode ser tratado no leito, né, no hospital, na enfermaria e também em casa, com exercícios musculares e respiratórios, mudanças periódicas de decúbito que reduzem a dor, com traturas e também, como vemos aqui nas imagens, exercícios passivos, ativo assistido, ativo livre, que promove a redução de postural e o relaxamento muscular, que estimula a movimentação no leito, independência das atividades do idoso. Que bonito, Marcelo. Isso aí. Postura, né? Baneiro. Tamo junto. Boa. Então, eu sou o Bano Witt, novamente. Eu vou complementar o que foi dito antes e fazer uma conclusão referente ao nosso trabalho. Então, eu vou enfatizar a importância, né? É rápido, muito rápido. A importância e os benefícios que a fisioterapia traz para o idoso com Alzheimer. Então, é muito importante que assim que o paciente for diagnosticado, iniciar o tratamento, porque a fisioterapia ajuda a evitar ou até mesmo diminuir as complicações e deformidades, mantém ou melhorar as amplitudes de movimento, melhora o equilíbrio, prevenindo quedas, previne danos motores, melhora a força muscular. E aí, o fisioterapeuta, ele trabalha realizando atividades que estimulam o raciocínio do paciente, como a Lourdes falou, atividade de escrever, decorar a palavra, nomear objetos, que resultam num estilo de estímulo de memória. Então, isso faz com que o idoso chegue o mais próximo possível de uma independência, entendeu? E aí, pode sim, melhorando uma qualidade de vida. Como o Ramon estava falando, na fase avançada, o idoso passa a maior parte do tempo leito. Então, a fisioterapia é fundamental para minimizar as complicações, que pode ser a síndrome de imobilização, encurtamento muscular, também a perda de força, aparecimento de escara e entre outras coisas. Então, para concluir, o tratamento fisioterapêutico no Alzheimer ajuda a melhorar o desenvolvimento do idoso, de acordo com as limitações apresentadas, tornando ele cada vez mais ativo, com o objetivo de minimizar os sintomas. mesmo que seja um distúrbio do sistema nervoso central e seja irreversível, essa doença leva à piora das funções cognitivas funcionais, porém, os tratamentos fisioterapeuticos podem garantir uma melhoria na qualidade de vida. E é isso. Muito bem. Tchau. Alguém vai falar o final aí? É isso, professor. Nosso trabalho é esse. Obrigado. Avante. Um bom dia aqui. Parabéns, né, amigos? Bonito o trabalho. Gostei. Desculpa a demora aí, professor. Não, tudo bem. Só que a gente está com o tempo corrido aí, galera. Mas tudo bem. Foi bonito. Vamos lá? Pela ordem vem o Gislaine. O grupo da Gislaine está aí? Sim, não. Talvez. Quem sabe? Gislaine, o grupo está aí? Se não, vou pular, hein? Pode pular? Não. É a Gislaine Aruda? É, acho que só tem uma, né? É, não sei. Deve ser. Deve ser. Gislaine, vai falar ou não vai? Tá, ela mandou um... Vamos falar, vamos falar. Peraí. Vamos lá. Cadê o trabalho de vocês? Foi mandado pelo e-mail, professor. Pelo e-mail. Ah, da Sabrina? É, fisioterapia pós-operatória de fratura de feno. Caramba, o nome está bonito, hein? Deixa eu achar aqui. Achei, 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 achei. Está dando para ouvir direito, hein? Perfeita, melhor que eu. Acho que vou até desligar meu microfone agora. O que é isso, o que é isso? Vamos embora, hein? Marcela, arrebentou, hein? Gostei, viu? Bora, hein? Está abrindo aqui. Galera, tenta fazer no tempo certo aí, senão a gente vai sair daqui meia-noite hoje. Vambora. Jogou a pressão todinha para cima de mim. Está para tu ver. Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Então vai lá, mete bronca. Bom, boa noite, gente. A gente vai falar um pouco sobre o pós-operatório de fratura de feno. Pode passar, professor. Bom, aqui uma introdução bem rápida, né? A fisioterapia na reabilitação do feno, ela é importante porque ela atua na prevenção de complicações decorrentes de fraturas, seja para pacientes que são submetidos a tratamentos conservador, até mesmo cirúrgicos. Pode passar. Eu já vi essa foto hoje. Aqui a gente vai abordar um pouco dos objetivos, né? O objetivo geral é que o tratamento do paciente, ele tem complicações e pode retornar as suas funções de uma forma segura e rápida. Fazendo o paciente recuperar movimentos, a marcha, fazer isometria de glúteos, a mobilização ativa de tornozelo para evitar até mesmo trombos. Quando a gente atua, né, no pós-operatório, no período hospitalar, a gente tem o dever de promover orientações após o pós-cirúrgico, que é estimular o retorno às atividades da vida diária, assim levando à melhora da sua qualidade de vida. A gente também tem como objetivo as intervenções que os fisioterapeutas fazem, né? Que depende muito do quadro apresentado durante a avaliação que é feita, e também depende do tipo da lesão que o paciente tem, e como a evolução desse paciente vai realizar. Pode passar. Ainda sobre os objetivos, é importante a gente ressaltar que o fisioterapeuta, ele tem que, ele realiza um programa de prevenções de queda. Isso vai gerar uma segurança maior para o paciente, e vai ter, vai gerar que esse paciente seja mais independente. Ele vai ser um independente funcional. Também é importante que o fisioterapeuta conheça o tipo de fatura do seu paciente, e o material que foi utilizado durante a cirurgia e na cirurgia, porque essas informações, eles podem interferir diretamente na nossa conduta, como, por exemplo, o tempo da deambulação, a descarga de peso que a gente vai ter que fazer, e algumas restrições. Pode passar. Bom, aqui a gente tem as classificações. As fraturas, elas são classificadas em alguns tipos, né? A gente tem o grau 1, com a face lateral do colo compactada contra a cabeça, e apresenta o alinhamento em valgo. A gente tem o grau 2, que são fraturas não deslocadas, mas completas. Temos o grau 3, que são fraturas deslocadas do colo do femur, porém com uma continuidade entre os dois fragmentos. E a gente tem o grau 4, que é a dissociação total da cabeça do colo de femur. Pode passar. Aqui a gente mostra, né, um dos mecanismos mais comuns de fratura, que já foi falado num trabalho anteriormente, sobre a questão de tapete, sobre a questão de pisos irregulares, a questão da instabilidade, isso é um fator muito comum para ocorrer esse tipo de fratura. Pode passar. Fisioterapia no pós-operatório da fratura de femur. Pode passar. Aqui a gente chega no nosso tratamento. O programa de tratamento, ele deve incluir exercícios de amplitude de movimento, de fortalecimento, treino de marcha, eletroterapia, treinos de transferência e as atividades funcionais. Alguns estudos afirmam que o fortalecimento de músculos adutores e abdutores de quadril aumentam essa estabilidade lateral-lateral durante a caminhada desse paciente. E podendo influenciar até mesmo no equilíbrio dinâmico do paciente. De forma imediata, o fisioterapeuta, ele precisa realizar o posicionamento do paciente no leito de decúbito dorsal, para evitar as contraturas, inflexão do joelho e quadril. Precisa ser realizada as trocas de decúbito dorsal para lateral, ajudando assim a evitar as úlceras de pressão. Pode passar. No tratamento, será realizada a marcha, onde iniciará precocemente no pós-operatório, com o andador ou até mesmo com muletas. Deve ser feito sob o apoio do membro e deve aumentar gradativamente ao longo, de 12 a 16 semanas. E isso vai depender dos sinais radiológicos e da consolidação da fratura. O idoso passará da muleta ao andador para a bengala reta, conforme sua tolerância. Na protetização total ou até mesmo parcial, o apoio vai depender da prótese, mas está contraindicado nas seis primeiras semanas de pós-operatório. Pode passar. Terá realizado também os movimentos passivos e, posteriormente, os movimentos de flexão e extensão do joelho, quadril e tornozelo ativos. E sempre, nesse primeiro momento, sem carga de peso. E caso o paciente não possa deambular, será realizado exercícios ativos e passivos no leito. Após isso, ele vai progredir para atividades em cadeia de roda e, depois, sim, para uma deambulação. Pode ser acrescentado também o tratamento da hidroterapia, que é considerado seguro e eficaz ao se tratar da reabilitação de idosos, pois a água atua simultaneamente nas desordens muscoesquelétricas e vai melhorar o equilíbrio desse paciente. Bom, e esses são os componentes do meu grupo. Espero que todos tenham gostado. Professor, está me ouvindo? Só para acrescentar que ela falou também que a maioria das quedas são em 80% a 90% da fratura de fêmur em doses. E também, para acrescentar, que pode ter dois tipos de fratura, né? Que é a do colo do fêmur, que é intracapsular ou extracapsular ou trocantéria. E também, o fisioterapia pós-operatório, o objetivo maior é recuperar a DM, a marcha e também fazer mobilização ativa e ativa assistível no quadril e glúteo, quadríceps e também... acho que é isso, né? Acho que é só isso, só para apresentar. Abre esse microfone aí, sabe? Abre essa câmera aí, cara. Está doida, professor? Meu cabelo está todo despenteado, meu black, tem como não? Ah, cara. Olha a Angélica aí do seu lado, pô. Não, tem como nada. Professor, foi nosso, eu falei um pouco rápido, é que eu arranquei um dente na quarta-feira passada. Então, eu estou com meio dificuldade para falar assim e espero que tenha dado certo. Carota, falou um negócio sozinha, relaxa, cara. Vamos lá, grupo do Caleb. Parabéns. És tu. Caleb, 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 Caleb. Tu me mandou, não é não, Caleb? Tu me mandou. Mandei, eu posso transmitir da minha tela aqui? Ah, é, tu pode transmitir daí. Boa, Caleb. Me contou com esse trabalho na minha vida. Isso. Ó, Caleb vai transmitir agora ao vivo, direto da casa dele. Parabéns. Que número é esse 43 aqui? Quem é que está saindo aí, que éramos 50 e éramos 43? Ah, Marcela, você está aí, né, Marcela? Vambora, hein? Boa, moleque. Fiz em grupo. Fiz em grupo. Fiz em grupo. Eu vou até desligar meu microfone. Ô, Caleb, eu só não estou ouvindo nada. Você começou já a falar aí? Agora, está ouvindo? Agora eu estou. Ah, não, desligar o microfone. Oi, vamos lá. Nosso grupo vai falar de fisioterapia para grupos de idosos saudáveis, né? Aqui, que é o nosso trabalho. Como que é esse atendimento? É recomendado que seja até para 15 pessoas, porque é melhor, assim, para a gente ter o controle dos pacientes, das pessoas que estão ali. E o objetivo principal é gerar a mobilidade corporal dos pacientes em todos os segmentos, manter uma prática de atividade física, para manter o bem-estar deles e a interação social, que é muito importante entre os idosos, que muitos ficam muito tempo sozinhos e tal. Então, essas atividades vão ajudar muito. É importante que seja no horário da manhã, que é um horário que as pessoas têm menor exposição ao estresse. E esses são vários objetivos, mas o objetivo geral é a manutenção ou melhora da saúde deles, apesar de não serem pessoas com nenhuma comorbidata. Então, vamos lá. Uma escala funcional que nós podemos usar é o índice de Bartel, que pega 10 atividades funcionais e vai pontuar cada uma de 0 a 10, onde esses pacientes podem fazer até 100 pontos. Um idoso saudável tem que apresentar mais de 50 pontos, porque menor de 50 pontos é uma pessoa que apresenta dependência funcional, né? Então, nesse caso de um grupo de idosos saudáveis, tem que apresentar uma nota altinha aqui, né? Nessa escala. Vamos lá. Na avaliação. A avaliação vai ter uma anamnese normal, a primeira avaliação, a identificação pessoal. Só que aqui, geralmente, para um grupo de idosos saudável, eles não vão vir com uma queixa principal. Eles podem, geralmente, a gente fala um objetivo principal, o que eles querem, o que eles querem fazer ali no atendimento. E o HDA não seria uma história da doença ou do diagnóstico, e sim uma história porque eles querem, justificando, assim, o objetivo deles. Aí, sim, o que seguiria normal, o HPP, que a gente tem que saber o histórico patológico progresso dele, a história social, para saber tanto de moradia, se é dificultoso, como de se ele fuma, se ele bebe, histórico familiar. E se o idoso usa algum medicamento que vai estar ligado aqui ao HPP, por exemplo, o idoso hipertenso, para fazer esse treinamento, essa atividade, tem que estar com os remédios em dia, por exemplo, a losartana, esses medicamentos que os idosos geralmente estão para hipertensão, e aferir os sinais vitais dele naquele dia. E a gente sempre vai aferir os sinais vitais no pré-atendimento. O importante do pré-atendimento, aqui sou eu, aí é minha mãe, é sempre importante receber o paciente, assim, com um sorriso, perguntar pra ele como que está o dia dele, se está tudo bem, e deixar ele se integrar com os outros pacientes por uns 15 minutos. Lembrando que esse paciente, ele não é só paciente, é o cliente, então a gente tem que manter ele. Uma boa recepção já muda o astral todo da pessoa no dia. Às vezes isso muda o dia da pessoa, e isso é muito importante. E aí, antes de começar o atendimento, a gente sempre vai aferir os sinais vitais. A pressão arterial pode ir até uns 14 por 100, passar um pouquinho disso, mas não muito. Pode chegar até isso, é a média. O normal, pra todo mundo, assim, é 12 por 7, 12 por 6. Mas como o idoso apresenta aquele processo de arteriosclerose, não é arteriosclerose. A arteriosclerose é o envelhecimento das artérias mesmo, que enrijece elas, aumenta da pressão manualmente. Então, eles podem apresentar uma pressão um pouquinho mais alta, normal. A frequência cardíaca tem que estar menor que 100 batimentos cardíacos, não é em repouso. Não é normal ter mais de 100 batimentos em repouso. Aí, teria que indicar pra um cardiologista. E a saturação é maior que 95, entre 95 e 99%. E a gente sempre prestar atenção no idoso, quando chega pra gente, que é a ectoscopia. É como ele chega, se ele tá bem, se ele tá pálido, se ele tá corado, se tá mancando, se tá ofegante, qualquer coisa. É sempre olhar muito pro nosso idoso que vai estar lá fazendo esse exercício com a gente. Esses exercícios seguem sempre esse padrão, uns 10, 15 minutos de interação social. Ou, às vezes, a gente puxa um assunto, uma conversa, algum debate, onde todo mundo pode falar. Mas uns 10 minutos de alongamento e uns 50, 60 minutos de atividade, né? No circuito que eles vão fazer. Agora, quem faz esse segmento aí é a Irla. Então, na primeira imagem, a paciente tá fazendo alongamento do quadríceps. Na segunda imagem, tá fazendo alongamento dos gastroquinêmios e sólios. E na terceira imagem, dos cutibiais. Deixa eu passar, Calé. Agora, alongamento da cadeia superior. A primeira imagem é o alongamento lateral do tronco. E a segunda, a imagem do peitoral. Então, o objetivo principal da cadeia posterior é pra evitar o encurtamento e persifose torácica. A duração é de 15 a 20 segundos, 3 repetições durante 10 minutos. Bom, esses exercícios, eles já partem pro princípio da gente trabalhar a dissociação de cintura, né? Que é de extrema importância durante a fase da marcha de todo mundo. Bom, esse circuito a gente elaborou colocando, intercalando os cones, tá vendo? A gente vai pedir pro paciente, primeiro, vou dar um exemplo, a perna esquerda vai à frente e com o braço direito ele vai pegar o cônio, vai fazer esse cruzamento. A gente vai sempre intercalando durante todo esse circuito, pra fazer essa dissociação. Aí depois ele coloca a perna direita à frente e une as duas. Aí fica no apoio bipodal. Depois vai a perna direita à frente e com o braço esquerdo ele cruza. Olha lá, fazendo a dissociação. Pode passar. Próximo exercício também trabalhando a dissociação. A gente usa um degrau pra dar um apoio. Só que nesse movimento a gente vai fazer a rotação do tronco pro lado y lateral, a perna que tá à frente. A gente usa o bastão só pra dar uma percepção de espaço. A gente pede pra ele fazer uma flexão de ombro até 90 graus. E faz a rotação do tronco até o máximo que o paciente conseguir. Depois a gente inverte o lado. Pode fazer umas 10 repetições intercalando duas séries pra cada lado. Pode passar. Bom, trabalhando também a dissociação de cintura e junto à motricidade, a gente colocou os dois cones posicionados um pouco à frente dos pés do paciente e uma bolinha que ele vai precisar fazer a transferência de um lado pro outro. Fazendo também aquela troca. Tá do lado direito, ele pega com a mão esquerda, depois troca pra mão direita e coloca no lado esquerdo. Sempre realizando esse cruzamento pra fazer a dissociação. Então, eu sou o Rodrigo. Eu vou falar sobre aumentar o passe passada do idoso em alguns exercícios. Aqui, vamos ver que o idoso vai se apoiar em uma estrutura fixa. E com o auxílio da bola, a bola vai ser um elemento instável. Ele colocará o pé sobre a bola, flexionará o joelho, que tá o pé sobre a bola e fazer uma planta de flexão com o outro pé. Assim, o objetivo desse exercício é pra auxiliar o equilíbrio, melhorar o equilíbrio e aumentar o espaço, a passada. O passe é a passada. Pode passar, Kleber, segundo. Nesse segundo exercício, o objetivo é pra aumentar também o passe é a passada, mas a dissociação de cinturas. Vamos utilizar uma bola e algumas marcações no chão. E a pessoa, ela dará um passo à frente. E contra a lateral passo, a pessoa girará o tronco com a bola, dissociando a cintura. E assim, com a outra perna também. E o objetivo, como eu falei, é pra dissociar a cintura e melhorar o espaço. De oito vezes em cada perna, seria o ideal. Nesse terceiro exercício, nós utilizaremos a bola como auxílio e algumas marcações no chão. A bola, o paciente, acima da cabeça, com os braços estendidos, o paciente dará um passo longo e tem que observar que ele não fique com os pés paralelos. Sempre um passo à frente, um passo longo, para melhorar também o equilíbrio e aumentar a passada. De oito vezes cada perna seria ideal. Então, gente, esse exercício é pro equilíbrio e pra percepção. O paciente vai ficar com o pé apoiado no solo e o outro, ele vai fazer uma flexão de joelho. O pé que tá apoiado no solo vai ter que estar em cima de uma superfície estável. Aí eu não coloquei porque eu não tinha. Mas esse pé tem que estar apoiado numa superfície estável e com a mão ele vai jogar a bolinha na parede e vai pegar. Esse exercício é bom porque ele dá a maior consciência corporal ao idoso. Isso ajuda a prevenir quedas. Ele deve ser feito por de 10 a 20 segundos, assim, cada perna. E de duas a três vezes as séries, né? Esse próximo, ele ajuda no cognitivo e na atenção. E também é um treino de marcha. O paciente vai ter que andar em linha reta, sem desviar dessa linha. Ele vai ter que fazer a troca da bola de uma mão pra outra. Mais ou menos uns cinco metros seria o ideal dele fazer. E de volta de duas a três vezes. E é um exercício de dupla tarefa também. Porque enquanto ele vai ter que andar pela linha reta, ele vai ter que estar passando a bola de uma mão pra outra. Outro exemplo, pode passar a bola. Outro exemplo de exercício de dupla tarefa é esse. Que é a mesma coisa. A linha reta no chão, o paciente vai ter que andar por ela, sem desviar. E o fisioterapeuta vai estar à frente dele, jogando uma bolinha no chão. Quicando, né? No caso, se o fisioterapeuta quicar a bolinha do lado direito, o paciente vai ter que desviar o olhar pro lado direito. E continuar andando em linha reta. Pro lado esquerdo, a mesma coisa. Bom, esse exercício agora, a gente tem que também ajudar na mobilidade, na força muscular e tanto na prevenção de queda. Como foram falados trabalhos anteriores, que os idosos sofrem bastante quedas. A gente pede pra ele ficar em apoio unipodal, como dá pra ver na imagem. E vai realizar com essa perna que tá suspensa, como se fosse um pêndulo. A gente realiza a flexão de coxa, ao máximo que consegue, e a hiperextensão de coxa também. Ao atingir essa hiperextensão, a gente consegue trabalhar o fortalecimento do glúteo. Sabendo que o glúteo médio é o maior estabilizador na nossa marcha, a gente pode realizar esse exercício trabalhando com a isometria. A gente pede pra realizar a flexão, aí sustenta lá em cima 5 segundos. Depois da hiperextensão, também sustenta lá uns 5 segundos. Repete umas 5 sessões desse exercício. Pode passar. Bom, agora a marcha lateral, a gente vai trabalhar tanto o adutor quanto o abdutor. A gente pede pra realizar uma leve flexão de quadril, com a leve flexão de joelho, como se fosse um mini agachamento. Dependendo da capacidade física do nosso paciente, a gente poderia até colocar uma bandagem elástica ali no joelho pra dar uma resistência maior. Mas isso aí vai depender do paciente que a gente tá trabalhando. A gente pede pra ele realizar essa marcha lateral, arrastando o pé. Quando ele dá a primeira passada, a gente trabalha o abdutor. E quando ele dá a segunda passada, com o pé como se fosse fechar as pernas, a gente trabalha o adutor. Sempre lembrando de não desencostar os pés do chão. Entendeu? Pode passar. Bom, esse a gente colocou um circuito pra gerar um pouco de desafio paciente. A gente colocou garrafas de diferentes tamanhos, em ordem crescente, pra gerar essa dificuldade de forma progressiva. Durante o movimento, a gente pede pra ele realizar tanto a flexão de quadril, como a flexão de joelho, principal a dorsiflexão. Pra que a ponta do pé dele não esbarre nos objetos. Que é um fator que, hoje em dia, muitos idosos, na rua mesmo, ou em casa, acabam tropeçando por não prestar atenção durante a sua marcha. Pode passar. Bom, pra finalizar o atendimento, geralmente, depois a gente faz uma sessão mais de relaxamento, pode até fazer uma meditação. É muito bom ver esses exercícios respiratórios, onde a gente pede pro paciente levar a mão lá em cima, inspira fundo, bem fundo, e solta o ar todo, relaxando o corpo. Pode fazer tanto em pé aqui, como ela tá na imagem, ou sentado, até que é melhor. Outro exercício também, que também é respiratório, a pessoa puxa o ar todo, o máximo que conseguir, aqui na primeira imagem, e depois solta, relaxando o corpo todo. É muito bom, assim, pra finalizar o atendimento com esse idoso. E, pra finalizar aqui, no pós-atendimento, a gente pode aferir os sinais vitais deles. Se aferir, é normal que a pressão arterial e a frequência cardíaca possam subir um pouquinho mais. Em qualquer pessoa, isso pode acontecer após um exercício, né? Porque acabou de fazer uma atividade que ativa o seu metabolismo, então, consequentemente, vai aumentar a sua circulação. E outra coisa muito importante é perguntar um feedback do idoso. Perguntar como ele se sente, se ele tá se sentindo melhor. E não só no dia, conforme as sessões de tratamento forem passando, vai perguntando como ele tá se sentindo, se ele tá melhorando nas atividades de vida diária dele, e se ele tá se sentindo melhor, se tá se sentindo menos cansado. Isso é muito importante ter esse feedback, pra ele também se sentir abraçado pela equipe, né? Que faça a atividade. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente foi mais direto ao objetivo das atividades com idoso em grupo. Esse são o pessoal do grupo que ajudou. E é isso aí. Esse foi o nosso trabalho. Parabéns. Muito bem, senhores. Rodrigo Caiafa, abre essa câmera aí. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo Caiafa? Ih, morreu. Morreu. Galera da cara, né? São vocês, hein? Cadê o Rodrigo, rapaz? Ele não quer falar, não. Acho que cadê ele? Botei ele fixado aqui na frente. Gente, eu preciso abrir minha câmera? Não, né, professor? Rodrigo, abre essa câmera aí, que eu quero ver a tua cara. O culpado. Rodrigo Caiafa, você tá de me seguir no Instagram, tá, senhor Rodrigo Caiafa? Todos vocês, inclusive, tá? É o quê? O que é que tem Instagram? Segui no Instagram, quem não segue ainda, tá? Tudo bem. Tá querendo ganhar seguidor à base de aluno. Na marra. Senão, eu não ganho a 10 de trabalho. Cara, tu me mandou aonde esse trabalho? Foi no WhatsApp, né? Foi. Foi. Ferrou. Meu WhatsApp desligou. 10, então. O quê? Deixa eu te dar 10 pro grupo, então. Me manda por e-mail rapidinho, chega rápido. O meu WhatsApp, meu telefone desligou, acabou a bateria. E agora não tá mais aparecendo aqui nada pra mim. Caraca, o Rodrigo não ligou a câmera até agora. Não acredito, cara. Ele foi ao banheiro. Foi nada. Ele falou assim. Não vou ligar não, professor. Passagem número 2, professor. Eu vou deixar ele fixado aí na frente. Deixa ele aí. Vou cagar. Pior que foi o quê? Ah, para. Olha, quando eu sair daqui, eu vou olhar meu Instagram. Se eu não achar Rodrigo Caiafa no Instagram, ele tá frito. Cadê, gente? É sério, meu WhatsApp não tá abrindo de jeito nenhum. Por que será isso, né? Eu vou tentar abrir de novo. Vou fechar e abrir. Porque realmente, realmente... Tá ligado aqui, pô. É Rodrigo Ribeiro. Rodrigo.ribeiro. Arroba. SoconiSwan.com.br Fica ligado no WhatsApp Web direto, mas desligou o celular, aí saiu do WhatsApp Web. Vocês acreditam? Ah, professor, já anuncia aí o Instagram para o Rodrigo te adicionar aí, ó, para te seguir. Cadê? Quem é que tá falando? Michel, sossega! E quem é que tá falando? Eu tô falando, gente. Vocês estão agitados, né? Namorada do Rodrigo, namorada do Rodrigo, tá... Ah, mentira! Quem é namorada do Rodrigo? A Irla. Sério, a Irla? Namorada não, é noiva. Mentira, é surtadona, surtadona. É o quê? É noiva. Que legal! Mas é noiva de verdade? Só americana como ele... Mentira, professor, é mentira. Continua o trabalho aí, gente. Nove horas. Professor, dá uma olhada para ver se chegou aí. Já enviei. Tá, vou dar uma olhada. Michel, namora Ana Paula. Bora, tô com fome. Ana Paula maravilhosa. Tô com fome também. Daqui a pouco vai ter uma olhada. Aí, ó. Catarina namorou com o Jean. Rodrigo e aí. Eita, mas essa sala já se pegou toda. Que horror. Tá, já. Rodrigo continua aqui fixado, hein, não? Catarina apaixonada pelo Jean. E por que que não ficam? Depois eu vou perguntar para a Daiane. Daiane, ela me conta... Fala, Deus. O próximo... Ah, tá, Aiane, mudando de assunto. O próximo grupo é o da... Já até esqueci o nome da figura. Karen. Vê se chegou, professor, no e-mail. Fé, Maia. No e-mail. Tá ali, ó. Carregando. Carregando. Tá assim, ó. Rodando meu gmail. Não abro meu gmail. Não chegou, tá? O WhatsApp nunca mais funcionou, né? Nunca mais abriu o WhatsApp Web. Estranho. Cara, mas você me mandou... Ah, mas bem que depois você mandou o outro falando que era o certo, né? Eu devo ter aquele que você mandou cedo, aí depois você mandou o outro e eu não baixei o outro. Tá no nome da Mayara, professor. Professor, se eu não consegui abrir, abre esse porque o outro faltou, foi as referências. Ah, então foi bobeira que faltou. Qual o nome do arquivo? Só para a gente poder apresentar. Você lembra qual o nome do arquivo? É sistema respiratório, né? Isso. Eu lembro por você. No e-mail não chegou, gente. Deve desanimá-los, não. Mas pode abrir esse mesmo, professor. Só faltam as referências. Tá abrindo aqui. Nove horas. Tá bom. Falta pouco. Falta vocês. Falta a Jussara. Tá aí, hein? Então, vamos embora, né? Esse aqui não tá querendo abrir. Mara de Lourdes, Mara de Lourdes. Jantou? Nem eu. Uma fome da zorra. Vamos nessa. Angélica e companhia estão vendo aí? Ainda não. Vamos ver se vai, senão eu canto de novo. Pelo jeito, não, né? Ninguém falou nada. Acho que a minha internet ficou meio lenta. Chegou aqui, Mayara, no e-mail agora. Mayara Malaquias. Vamos ver se vocês vão ouvir aí. Agora foi. Agora sim. Vamos aí, então. Só ocultar aqui esse negócio. Vai lá, galera. Pode começar aí. Acelera, acelera. Então, boa noite. O nosso trabalho é sobre o sistema respiratório e a fisioterapia geriátrica. Quando é avaliada a função pulmonar do idoso, torna-se necessário discriminar o que causa o envelhecimento biológico. A senescência. A causa patológica. Senilidade. Ou determinado por outros fatores não patológicos. Influências externas. Ou se trata de uma associação. Por isso, entender as causas do aumento das doenças pulmonares entre a população senil e adotar hábitos saudáveis cada vez mais cedo contribuem para aumentar a longevidade e a qualidade de vida do idoso. Vários fatores podem afetar a função pulmonar. Sendo frequentemente agravantes do processo do envelhecimento. Como tabagismo, poluição ambiental, exposição profissional ou não exposição profissional. E diferenças socioeconômicas e raciais. Pode ir o próximo. Certo. Então, o processo de envelhecimento vai trazer um monte de modificações fisiológicas na parte do pulmão. Então, ele vai reduzir... Ele vai aumentar a rigidez da caixa torácica. Ele... Influenciando assim na respiração. Vai também aumentar a capacidade... A complacência pulmonar. E outras alterações também desse idoso. E aí... Calma aí, rapidinho, que eu tô com uma criança aqui, gente. Caralho. Alô? Tá me escutando, professor? Tô, tô sim. Então, a idade, né, influencia na função respiratória. E como esses problemas de elasticidade e aumento da complacência vai prejudicando a expansibilidade torácica desse idoso, conforme a idade vai avançando. Pode passar? Pode. Próximo. Pode passar esse já? Boa noite, professor. Ah, tá. Vai. A Tássia vai falar um pouco sobre os tratamentos. Mas pode... Já pode pular os... Pode. Pode, pode. Então, pra mim, seria melhor sim eu deixar no último slide, que é as fotos dos idosos, dos meus velhinhos. Isso. Aí eu vou fazer, então, um resumo sobre o nosso trabalho, tá, professor? Sim, senhora, Tássia. Então, como o nosso grupo está falando sobre sistema respiratório, fisioterapia, na geriatria, é a partir dos 65 anos de idade, né, que há as alterações no sistema respiratório. Até então, não há alteração. O envelhecimento do sistema respiratório, semelhante aos outros órgãos, e a alteração no sistema respiratório, em um envelhecimento saudável, ou seja, um envelhecimento normal, não causa sintomas perceptíveis. No caso, o problema só ocorre, só surge mesmo quando tem agressões externas, né, como fumaça, de cigarro, poluição, vírus, essas coisas. Aí, sim, acelera a perda da função do pulmão. E aí, desenvolve também as doenças, né, como DPOC, bronquite, coma asma, tem outras doenças também, né. Essas alterações do pulmão estão relacionadas, no caso, a diminuição do fluxo, a diminuição da função do pulmão, que é a capacidade vital, também diminui, né. Tem o enfraquecimento dos músculos respiratórios, a redução da complacência do pulmão, a substituição, também, do tecido muscular para o tecido gorduroso. Desculpa, professor. Para prevenir isso tudo, no caso, o ideal seria que o idoso tivesse uma boa atividade física, uma boa alimentação, né, uma boas realizações, assim, mentais, né. E, no caso, para prevenir esse tipo de doenças respiratórias, do sistema respiratório, seria bom o idoso fazer técnicas de respiração. Aí, temos quatro técnicas mais conhecidas, mais feitas com idosos, que é a respiração diafragmática, a respiração com os braços estendidos. A respiração diafragmática, professor, ela tem o objetivo de expandir o diafragma e levar o ar rico em O2 para o abdômen. Nós temos a respiração com os braços estendidos, o ciclo ativo da respiração, né, que é realizado em três fases, que é a fase diafragmática, a fase de respiração profunda e a eliminação de secreção. E, também, temos a aceleração do fluxo expiratório, né, que tem o objetivo de aumentar o fluxo expiratório e de deslocar o muco. Também, tem outros tipos de atividades, outros tipos de tratamento para fazer com esses idosos, né, que tem essas alterações no pulmão, que tem movimentos de tronco e de membros superiores associados à inspiração e à expiração, e tem como objetivo expandir o tórax e o pulmão. A gente tem atividade física, né, a caminhada, que dá um melhor condicionamento respiratório para o paciente, e aumenta a PI máxima e PE máxima também. E, nós temos a espirometria de incentivo. Agora, tem idosos com essas doenças que eu falei, né, que é DPOC, asma, bronquite, pneumonia. Esses idosos que têm essas doenças, o ideal para traçar eles seria fazer drenagem postural, seria fazer higiene bronca. Aí, nós temos o exemplo aí do espirometria, né, e do shake, fazer compressão torácica também, para poder estimular a tosse, para deslocar o muco, para poder fazer essa higienização brônquica. E é isso. Beleza. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Angélica Ribeiro, o que foi, Maria de Lourdes? Tá rindo aí? Quê? Não, eu perguntei se alguém quer falar alguma coisa. Calma aí, Pia, calma aí. Tudo bem aí? Então, beleza. Tayene. Quem é Tayene? Ah, tá, pensei que o senhor me chamou de Tayene. Eu falei assim, eu ia falar, é a Tássia. Não, próximo grupo, Tayene. Tayene, tu mandou por onde, filho? Mandei por WhatsApp e mandei por e-mail. Quem mandou o e-mail? Tayene, hein? Tayene? Tayene? Oi. Quem mandou o e-mail? Eu. Mandou para o Rodrigo Ribeiro, tem certeza? Isso, mandei para esse e-mail que você colocou aqui no chat. A gente é Daros. Tayene, Daros. Não tem e-mail teu nenhum, Tayene, Daros. Se quiser, eu reenvio. Calma aí, calma aí, que eu acho que o WhatsApp deu um suspiro de alegria aqui. Manda um oi no WhatsApp aí, Tayene. Fala assim, oi, só para subir teu nome. Boa. Vamos começar? Vamos começar? Vocês ficam zoando? A Irla e o Rodrigo, eles namoram de verdade, gente. Não é isso? Agora que eu pude perceber lá no Instagram. E vocês zoando aí. Vocês estão muito craques, hein? Todo mundo usando o template da Suan, os trabalhos. Colocaram o trabalho de junho, de verdade, não de maio, ó. Que beleza, hein? Que absurdo isso. Vamos lá, galera. Ficar falando disso, desnecessário. Tá aparecendo aí, gente? Não. Ainda não. Diz que tá. Diz que tá. Diz que tá. Ah, lá vou eu de novo. Agora tem que botar duas vezes. Na primeira nunca vai, né? Então vamos. Você só pode ver o que eu gosto de rir. Foi? Foi. Foi. Então vamos lá. Tá contigo, Thayene Daros. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lohane. Minha dupla é Thayene. E a gente vai abordar sobre o pós-operatório de fratura de ferro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Passou? Então, com o envelhecimento, os idosos, eles ficam mais vulneráveis. Causando algumas limitações funcionais. E as quedas, elas são os problemas de saúde na população idosa. Por causar aumento de mortalidade, morbidade. E elas impactam na independência funcional e qualidade de vida do idoso. E 90% das fraturas proximais do fêmur, elas são devidas a quedas sobre... Seja por comorbidades, com uso excessivo de medicamentos ou fatores ambientais. Pode passar. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Thayene. Então, o equilíbrio e a marcha desse idoso vai depender da interação dele entre as funções nervosas, osteomusculares, cardiovasculares e sensoriais. Além da capacidade dele de se adaptar rapidamente às mudanças ambientais e posturais. Com a idade, esse idoso vai perder o controle de equilíbrio, pode causar instabilidade da marcha, pode ser associado a vários fatores ambientais e até do próprio indivíduo, resultando a queda. As fraturas são resultado de 5 a 10% de quedas. Sendo de 1 a 2% desses casos são fraturas de colo de fêmur. E estes têm um custo pessoal, familiar e socioeconômico altíssimo. Então, com o aumento da expectativa média de vida da população, houve um aumento no número de casos de fratura de fêmur. Uma vez que, acima dos 60 anos, deve-se a osteoporose e outras doenças associadas. Nos jovens, essa recorrência de fratura vem devido ao aumento de acidentes de alta energia. Então, o idoso causa essa fratura de baixa energia ou trauma torcional. Ou seja, quedas de própria altura e entre outros tipos. Pode passar, professor. Deixa eu só ampliar aqui que eu não estou conseguindo enxergar muito bem. É, eu estou sem óculos. Então, aqui a gente tem algumas orientações para poder evitar com que aumente o risco de quedas, né? E aqui a gente tem alguns exemplos que é para evitar colocar, deixar algumas áreas molhadas, com, ou então, algum tapete ou escadas que não tenham corrimão. E, para poder favorecer também a deambulação do idoso, alguns dispositivos de marcha, como a muleta, né? Porque alguns idosos, eles são bem teimosos. E eles acham que podem andar sempre sem um dispositivo. E, às vezes, eles necessitam daquele dispositivo para otimizar a marcha deles, né? E eles acham que, às vezes, está fazendo efeito contrário. Mas, pelo contrário, está favorecendo a gente. Pode passar. E aí, a gente tem alguns fatores de risco que podem aumentar o risco de quedas, que é como a osteoperose, a cuidade visual reduzida, alteração de equilíbrio reflexos, fraqueza muscular, doenças neurológicas cardiovasculares e deformidades osteomiarticulares. Pode passar, professor. Bom, eu vou falar sobre os tipos de fraturas. A fratura pode ser transversa. Ela é chamada desse jeito porque ocorre ruptura em linha horizontal reta, que atravessa o eixo femoral. Ela pode ser uma fratura oblíqua, que onde ocorre ruptura no osso é reta. Ocorre uma ruptura com um ângulo através do eixo femoral. Pode ser a fratura em espiral ou espiralada. Esse tipo acontece que as linhas da fratura circundam no eixo do osso. A fratura cognitiva. É o tipo de fratura que se quebra em mais de três partes. E quanto mais forte for o impacto dessa fratura, maior a fragmentação do osso. Ela pode ser exposta ou aberta. Quando os fragmentos dos ossos rompem os músculos e a pele, expondo o osso desse idoso. Ou a fratura pode ser fechada, que vai ocorrer ao contrário da fratura exposta. O osso não vai ficar visível, mas vai afetar diretamente na pele, nos músculos e nos tendões. Pode passar, professor. Boa. Bom, aqui nesse slide a gente tem mostrando a fratura extracapsular e intracapsular. Ou seja, a intracapsular não compromete a vascularização da cabeça femoral. Nem a consolidação é comprometida pela presença do líquido sinovial. E a fratura extracapsular pode lesionar os vasos da retina ascendente, comprometendo a circulação da cabeça femoral. O mecanismo lesional das fraturas do colo de fermo normalmente acontecem por trauma diretamente sobre o quadril. E na maioria dos casos, a necessidade da colocação de placas e pinos. Pois trata-se de uma fratura muito comum em indivíduos idosos, principalmente com osteoporose. Pode passar. Bom, a fisioterapia durante o período intra-hospitalar, ela vai ter o objetivo de promover orientações quanto ao pós-operatório e estimular o retorno das atividades de vida diária desse paciente. Dessa forma, ele vai melhorar a qualidade de vida. As condutas que vão ser realizadas durante a internação vão variar conforme a necessidade do paciente. A gente vai ter em destaque as mobilizações passivas, exercícios ativos assistidos e ativos, exercícios resistidos, exercícios metabólicos, respiratórios de expansão e desobstrução, transferências e tomada de peso, treino de equilíbrio e prescrição de muletas. Ainda vale ressaltar que a importância de serem executados movimentos passivos e posteriormente ativos de flexão e extensão do joelho, quadril e tornozelo, com abstinência total de carga no membro já nos primeiros dias de pós-operatório. Caso esse paciente não possa deambular, devem ser realizados exercícios ativos e passivos ainda no leito, os quais progridem assim que possível para atividade em cadeira de rodas e, finalmente, a deambulação. O tratamento fisioterapêutico vai se direcionar na manutenção do equilíbrio, como forma de normalizar a vida desse idoso, afastando ele de fatores de risco. As intervenções vão depender do quadro, apresentado durante a avaliação físico-funcional, sendo de fundamental importância a adesão do paciente, da sua família e dos cuidadores em todo esse processo. O fisioterapeuta, quando está adotado dessas informações, ele vai instituir um programa de prevenção de quedas, vai explorar isso de acordo com o grau da capacidade funcional desse idoso, vai fazer aumento de força muscular, resistência, equilíbrio, vai colaborar com as adaptações de ambiente na própria instituição, permitindo a maior segurança para esse idoso, percepção e independência funcional, e ele vai estar sempre fornecendo um feedback quanto aos efeitos adversos de medicamentos, junto à equipe interdisciplinar, além de orientar sobre os riscos de quedas e suas consequências. E, através dos exercícios físicos, vai propiciar um aumento de mobilidade, fortalecimento muscular, melhora de equilíbrio, treino de marcha, evolução da aferência sensorial e facilidade... Me perdi. Só um instante. E a facilidade das transferências desse paciente. Porque, com essa facilidade, vai levar um aumento da estabilidade e permitir que esse idoso tenha uma maior independência e que se recupere mais fácil, de acordo com o que ele vai tendo confiança nas atividades desempenhadas. Essas atividades vão ser realizadas dentro dos limites desse idoso e sempre na maior intensidade tolerada. Pode passar. Volta para mim, por favor, professor. Voltou? Para outra imagem. Isso, agora foi. Isso, isso mesmo. O tratamento fisioterapêutico, como a Thayne disse, ele é direcionado à otimização de equilíbrio e reduzir o desuso do membro. E a gente pode utilizar alguns recursos para aliviar a dor, como a eletroterapia, terapias manuais, e liberação cicatricial e de sensibilização. Porque o pós-operatório, ele pode estar sentindo dor por conta daquela cicatriz, né? E uma boa opção para o pós-operatório seria iniciar com a hidroterapia, pois ele é considerado seguro e eficaz. Por conta das propriedades físicas da água, as atividades são realizadas com menor impacto. Então, a gente pode realizar um trabalho de marcha, progredindo para o uso de flutuadores fixados na perna, para poder dificultar e otimizar o equilíbrio, ou a ponto que ele for melhorando, realizar dupla tarefa. Realizando a marcha e jogando uma bola, por exemplo. E também na piscina, a gente pode colocar algumas argolas no fundo, e solicitar aquele movimento de argola no fundo e com o pé, fazendo com que haja o maior movimento do membro. Ou em uma progressão, seria realizar o movimento com o membro sadio, enquanto o membro que passou pelo procedimento cirúrgico, estaria em ativação muscular por descarga de peso. E também a gente pode utilizar a bola suíça, por ser uma superfície instável, pode ser realizado em exercícios com consciência corporal e otimização de equilíbrio e dupla tarefa. E como, por exemplo, a gente pode usar a reversão de estabilização, com o paciente sentado sobre a bola, que além de otimizar o controle de tronco, ele vai estar irradiando para os membros inferiores, ativando assim a cadeia muscular. A Yane? Bom, então, professor, eu vou concluir aqui rapidinho, tá? Com as pesquisas que eu e a Lovani fizemos para poder fazer o trabalho, apresentar aqui para vocês, a gente pôde ver que a fratura de fema, ela tem grande relevância em saúde pública, porque ela é uma das maiores responsáveis de morbo e mortalidade nos idosos. Porque, além de contribuir com a ocorrência dos processos naturais de envelhecimento, as doenças da senilidade vão facilitar que esses traumas sejam ocorridos. Lembrando que o diagnóstico vai consistir na avaliação clínica e nos aspectos radiológicos. A principal forma de tratamento por causa dos idosos ela vai ser cirúrgica, então os médicos vão escolher a técnica e o material que vai ser utilizado. E o que é mais importante, porque através das técnicas fisioterapêuticas, a gente vai conseguir uma redução das quedas desse idoso, vai melhorar o condicionamento dele, vai fazer um aumento de percepção e manutenção dos mecanismos de proteção e equilíbrio corporal desse idoso e vai fazer com que ele melhore a funcionalidade. Ele melhorando essa funcionalidade, ele vai ter uma maior segurança, uma confiança maior para fazer a realização das suas atividades de vida diária. Então, a gente pôde, com essa pesquisa, contribuir de alguma forma que a gente disseminasse esses conceitos a respeito do envelhecimento humano e das alterações decorridas com o passar do tempo que podem influenciar na fratura de fêmur, além da importância das intervenções fisioterapêuticas, tanto no pré- e no pós-operatório de fratura de fêmur em idosos. Então, é isso. Vixe! Alguém quer adicionar alguma coisa? Não? Muito bem, dupla. Vamos lá, hein? Está chegando a hora de se despedir. Agora era a Jussara, né? Jussara, o que você falou? Ih, Maria de Lourdes sumiu. A Fluc já falou. O grupo da Jussara já falou, gente. Que foi do grupo do Caleb, então? A Jussara era do grupo do Caleb? Caleb, a Jussara era do teu grupo? Não, ela era da fratura de fêmur, ela botou aí, eu acho. Ah, é? Estela, não estou entendendo nada, hein? Então, está bom. Natane, você está por aí? Para acabar, é a Natane. Natane, está por aí? Natane, Natane, Natane. Acho que não. Ela deve estar de plantão, senhor. Ah, que pena. Alguém manda um zap para ela aí, só falta ela, então. Jussara, a Jussara está pegando. Eu acho que ela estava no nosso grupo. A Natane está no grupo de vocês? Mas ela pegou... Então, ela não me avisou, porque ela pegou um tema no dia da divisão. Ela está. Entendeu? E a Jussara, estava no grupo de alguém aí, da Gislane mesmo, de fêmur? Gislane, está aí. No dia da divisão, a Natane tinha pego também alterações no sistema respiratório. Parece que ela é a Carol. Eu não sei se elas mudaram. Entendeu? Só para não... Oi, Sá. Está me ouvindo? Eu estou. A Jussara é do meu grupo, fratura de fêmur, e a Carol também. Eu acho que a Natane também é, só que ela está de plantão, entendeu? Ela está trabalhando. E o Zeca também é. O Zeca está trabalhando no CTI. Eles não estão aqui. Eu estou ligado, porque a galera não podia apresentar, mas é porque elas colocaram o nome como se elas fossem fazer um trabalho com o grupo delas, entendeu? Professor, professor. Oi, Carol. Sou eu, Carol. A Natane tinha falado com o senhor, se eu não me engano, sobre o nosso trabalho, no privado com o senhor. Ela tinha falado que a gente talvez ia pedir permissão para o senhor para a gente ir para um outro grupo, que é o grupo da Sara, das meninas, porque o nosso grupo, como era só nós duas, e era um assunto muito grande, muito abrangente para se falar, ia ficar um pouquinho complicado, até porque ela está de serviço hoje, ela não conseguiu nem mesmo aparecer na aula para apresentar. Aí o senhor tinha perguntado para ela quantos componentes tinham no grupo e tal. Aí nesse grupo tinha sete componentes. Então, como o senhor disse que no grupo poderia ter nove, entrou eu e ela nesse grupo da Sara e das meninas, entendeu? Inclusive o mesmo grupo do Zeca, do Zeca, da Sara, da Sara, é o mesmo grupo. Aí eu fui a menina que apresentei o trabalho deles, pelo seguinte fato. Quando eu e a Natane entramos no grupo, o trabalho já estava pronto. Eles já tinham progredido o trabalho todo. E eu falei assim, gente, então a minha contribuição no grupo vai ser eu apresentar. Aí perguntei se havia algum problema para eles, eles falaram que não tinha nenhum problema. Então eu falei, então beleza, eu apresento o trabalho, que é a minha contribuição. Porque não acho justo eles apresentarem o trabalho e eu ganhar uma nota em cima do trabalho deles. Então a minha parte foi simplesmente apresentar, entendeu? Se o senhor quiser desconsiderar, fazer alguma observação em relação a isso, tirar algum ponto meu em questão de individual, tudo bem, tranquilo. É um critério do senhor e é um fator nosso. Mas só para esclarecer mesmo, entendeu? Porque eu acho que ficou um pouco confuso aí na sua listinha, né? É, ficou confuso. Não faz o fundo do meu não, hein, Carol? Não, não, pô, que isso? Olha só. Não, de boa. A Natane falou comigo isso, só que eu falei assim, prefiro que não seja um grupo grande, façam vocês duas que vai ser show. Aí ela botou, poxa vida, tá bom. Aí eu achei que ela tivesse entendido que não era para vocês irem para outro grupo, porque eu falei que não era. E ela meio que foi do mesmo jeito. Mas tudo bem, já está feito, já está pronto, não é isso? Mas que eu falei para não ir. Eu sou doido, mas eu sou um pouco maluco só, não sou muito doido, não. Mas beleza. Com certeza eu acredito no senhor. Mas é que, assim, na nossa concepção foi o seguinte, ah, como pode ser um grupo até nove integrantes, se no dela tem sete, então poderia entrar mais duas pessoas, entendeu? E eu não falei que era proibido, eu falei que eu preferia que vocês fizessem só vocês dois, porque o grupo não foi tão grande. Eu falei isso. Aí ela botou, tá bom. Então tá bom dela, pra mim, ela ia manter o grupo dela com você, entendeu? Mas tudo bem, relaxa. Então tá bom, já vem. Edson até saiu, não aguentou a nossa discussão, foi embora. Amigos e amigos, então é o fim da vida. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quero, quero falar. Tem como vocês fazerem, tipo, tipo, a interpretação da sua prova? Eu não lembro nem da prova de vocês, cara. Me fala aí, que eu não lembro. não lembro. Boa, ler e explicar mais ou menos cada lá, cada lá. Vamos abrir aqui, vamos comentar, vamos ver. Abre alguém aí, projeta aí pra mim, pro WhatsApp, que eu não lembro não. O Caleb que tava com o computador, se ele puder colocar. Ah, eu posso abrir aqui também, que eu tô brincando. Eu vou abrir, Caleb, calma também, que eu tô desuando vocês. Vamos lá, fisioterapia no idoso, A2, 2020. A2. Interpretação, vamos lá, meu Deus do céu. Lá vão vocês colar, né? Eu não vou dar uma cola, hein? E eu vou jantar, porque eu tô com fome. Pamela Santana, Lohane II. Meio coisa pra resolver na minha vida. Abriu aqui. Deixa eu ver se vai... Computador. Acho que ele tá igual, gente, tá cansado, assim, sabe? Ele abre o negócio, fica piscando, eu aperto, ele fica assim, ó. Acho que ele cansou por hoje também. Quem é que falou alguma coisa aí no bate-papo? Carol já tá fazendo meu voodoo, ó. Ai, meu Deus do céu. Não faz voodoo não, Carol. Alexandre não. Alexandre. Ai, Deus. Gente, vocês estão muito calados. Abra esse microfone, fala que vocês estão aí ainda, ou eu tô falando sozinha, gente? Estamos aqui, professor. Ah, que susto, cara. Tô aqui, professor. Tô aqui, não tô fazendo com caveira, não. Tô aqui, ó. Carol, faz um... Minha perna tá tão doente. Ela já tá apertando na perna, né? Putz grito. Eu duvido. Você tá com fome. Falou que quer jantar, tá com fome. Isso sim. Tô com uma fome, comeria o boi inteiro. Vambora. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Não, nada. Negativo. Ainda não. Ai. É sempre na segunda vez. Eu tô até acostumado, né? Ainda nada? Nada. Foi. Foi? Boa. E foi? Foi de primeira. Que paz. Obrigado, Senhor Jesus. Ih, gente. Que dia é hoje? Dia 8. Ah, semana que vem é dia 15. Tá certo, então, né? Ótimo. Vamos lá. De acordo com o que você aprendeu na disciplina. Hum, aí que deu ruim, né? Eu acho que esse que é o problema pra interpretação. O que que você aprendeu? Indique como que as alterações hormonais causariam lesão no idoso. Ih, essa questão aí dá umas três folhas. Pois é. Então, alguém tem dúvida? Sim. Tem dúvida? Assiste a aula da semana passada de revisão que eu falei pra caramba de hormônio. Mentira. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida, Cacilda? Vamos embora. A dúvida é a questão toda. Ah, para. Assiste a aula passada que eu falei pra cá. Eu tô com dúvida nessa 2 aí. Pode falar? Ah, vou, vou. Paciente 69, pronto-socorro do hospital. Caiu da própria altura. Ah, meu Deus. Sobre o quadril direito. Ixi. Radiografia tem flatura de colo. Ah, meu Deus. 69 até que tá novo, né? O membro inferior tava com rotação externa. Fala desártrica. Fala desártrica. Fala que... O que você tá doido do lado? Com ecolalipras e reperseveração. Eita, nós. O acompanhante negou que tava assim antes, hein? Bateu a cabeça, pelo jeito. Foram realizados exames de sangue, blá, 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 blá. A tomografia de crânio evidenciou atrofia frontotemporal. Declina incognitiva, alterações comportamentais prévias e intertenção sistêmica. Tratamento tava irregular porque tava com deficiência cognitiva, então não tava tomando remédio, né? A pessoa começa a ficar, né, agitada em casa, nega a tomar remédio e tal. Foi submetido no quinto dia de internação a artroplastia de quadril. Não cimentada. Ih, gente. Indique as suas condutas de tratamento na fase aguda, sudeaguda e crônica pra exibir. Então vamos lá, galera. Vocês vão ter que fazer o que a galera fez aí, ó. Tayane e Lohane e Gislane e Sarah e a galera apresentaram fratura de fêmur. É o tratamento na fase aguda, pós-operatória, na fase subaguda e depois na fase crônica. Lembrando que esse indivíduo tem atraso aí, déficit cognitivo. Então movimentos de forma voluntária do paciente vai ser difícil de conseguir. Então você vai ter que alcançar, né, o ganho muscular ali, articular, estrutural dele. Pensando, lembrando que tem um déficit cognitivo. Essa é a dificuldade da questão. Mas, tirando isso, é só exercício pra fratura de fêmur, gente. Olha a dúvida. Tudo bem? Quem perguntou? Ih, agora fica calado. Quem perguntou? Pode voltar pra lá? Vou voltar pra lá. Ninguém tá falando mais nada. Então, disfunção neurológica. Descreva um quadro clínico. Ih, doendo aí, ó. Doença, gente. Saiu sem ser cedilha ali, ó. Doença, a sua escolha. Um quadro clínico completo. Se você tiver que enviar um guia pro médico neurologista desse teu paciente aí. Fala da sua avaliação. Qual a escala neurológica que você usou? Qual é a doença, Parkinson, Alzheimer, AVC, TCE? É, tem várias doenças neurológicas, né? Qual seria a escala de avaliação que você aplicou? Qual seria a avaliação do seu paciente pra você, fisioterapeuta? Como foi, então, o seu objetivo? E quais são os seus condutos que você faz com ele? Guia de contra-referência, gente. É um laudo que você escreve, escrito contra-referência. Que você responde pro médico, pro assistente social, pro nutricionista. Explicando o que você achou, os seus achados na avaliação que você fez com o seu paciente. E quais seriam os seus objetivos, quais seriam os seus tratamentos. Beleza? Quatro. Doméstica, casada, de conceito de... Peraí, professor. Peraí, Ana. Esse do 3, então, eu só vou falar, tipo assim... Sei lá, Alzheimer, você falou. Eu não preciso fazer um caso clínico, não, né? Eu só vou... Colocar, tipo... Invaliavelmente, você vai acabar tendo que pensar num caso clínico. Acho que pode ser esse o caminho dessa questão. Pensa assim, cara, uma dona Maria, de 85 anos, começou a apresentar Alzheimer, começou a ficar esquecida em casa, parou de se mexer, está acamada. Pensa nesse caso clínico. Aí você... O médico mandou lá, solicito fisioterapia. Aí ele manda pra você a referência. Aí você vai ter que fazer uma contra-referência pra esse médico. Se você trabalhar no hospital, geralmente hospital público, é assim. O médico te manda do setor e você escreve o laudo que ele te mandou lá do paciente com Alzheimer. Solicita a avaliação da fisioterapia. E aí tem um espaço embaixo pra você ter que responder aquele parecer. Tá? É como se você tivesse que responder. Paciente foi avaliada pela fisioterapia e apresentou na avaliação. Tal, 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 tal coisa. Usei a escala funcional, tal. E ela recebeu nota, tal. Usei a escala de qualidade de vida, tal. Meu objetivo com a paciente vai ser tal, tal e tal. Minhas condutas serão tal, tal, tal e tal. E você escreve e depois assina embaixo. Tá bom? Imagina um caso e aí descreve esse caso, como que você trataria ele. Meu Deus, eu sou fisioterapeuta formada. Vocês são... Olha, praticamente. Eu já tô lá, o hospital, vendo vocês pegando o camudo na minha mão já. Senhor! É, pensem que vocês são fisioterapeutas. É isso mesmo, tá? Professor, nessa questão eu montei todo um caso clínico e fui evoluindo. Tinha algum problema? Então, problema não tem, mas eu queria que você colocasse como se fosse uma contra-referência mesmo. Tá com linguagem... Sim, não, eu fui colocando. Eu coloquei com a linguagem direitinha, só que aí eu fui relatando tudo como se fosse um caso clínico, mas fazendo a contra-relação. Tá, não tem problema. Eu já até enviei a prova. Ah, meu Deus, foi você que zerou, então. Deus me livre, não brinca com isso não, Rodrigo. Quatro. Casalha doméstica, queixa principal, quedas e dispineia. Quedas e dispineia. Uh, tá. Bom estado... Beg é bom estado geral. Lote é lúcido, orientado no tempo e no espaço. Eupineca, cianótica, anictérica, febril, hipocrômica. Tórax cilíndrico e simétrico. Uh! Elacidade preservada, responsabilidade reduzida. Como realizamos a ausculta... Ih, gente, tá com erro de português. Ninguém me fala. A ausculta pulbodar. Olha bem, gente, pulmobar. Tava pensando no bar. A ausculta pulmonar e quais achados o idoso pode apresentar mediante senescência, sem nenhuma doença normal, né? E aí façam exercícios pra atividade física dessa idosazinha aí que tá com possibilidade reduzida. Moleza, hein, gente? Tem que descolher... Eu preciso de perguntar, é a sapato. Oi? Oi. Fala. Eu fiquei com dúvida nessa quatro. Se você quer que eu coloque o passo a passo, como é feita essa ausculta pulmonar. Que eu fiz assim. Eu queria, passo a passo. Agora eu fiz assim. Teve um trabalho semanal que foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham feito. Porque aí vocês só comprimam. Beleza. E a quinta, que é a mais legal, que eu vou pegar essa cartilha e vou colocar no meu Instagram de todos vocês. Pelo amor de Deus. Mas acho que tá bonita, eu vou postar. Construa uma cartilha de atendimento pra idosos em grupo. Tem que fazer uma série de atividades bonitinhas pros seus idosos, tá? Lembra daquilo. O horário legal de trabalhar. Aqueles 15 minutos de interação social. O que você vai propor. Propõe mesmo. Se fosse começar um projeto amanhã com seus idosos. Faz a cartilha que você vai dar pra eles lerem e pra eles fazerem com você. Tá bom? E se eu te perguntar outra coisa. Nessa cartilha, que eu tentei criar aqui, eu coloquei alguns desenhos que eu busquei da internet. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Não tem problema não. Tá? Perfeito. O ideal é você colocar embaixo, assim, imagens do Google, tá? Só pra... Ah, tá. Vou botar, vou botar. É isso, gente. Todo mundo sobreviveu. Daiane, você apresentou bem. Nem reconheci sua voz. Eu tive que olhar quem tá falando. Aí vi que era você. Muito bem, Daiane. Todo mundo bem? Maria, de Lourdes, sua mãe. Quem? Você, Daiane. Eu não reconheci você falando, não. É que você não serve, deve ser. É uma galera do YouTube. Beijo, me liga. E aí, do mundo bem.